Eu falei com o Kibudega, ele mandou mensagem mais cedo. O que, Bi? Foi de manhãzinha, ele mandou mensagem, eu disse, e aí, pô, vai entrar, tal. Ele, bicho, briguei com a mulher aqui, véi, tá foda. Ele mandou a mesma coisa pra mim. Tô batendo da peixe lá, vôlei. É, véi, tá foda, hein? É, Germano, ele tá jogando o baldo do Gates normal, aí tem um maninho lá no chat, seu amigo lá, só. Meu? É, seu amigo que é polícia lá. Meu caralho. Que isso, Germano. Sabe de quem? Sabe de quem eu tô falando, né? É. Tô pra fora. Tiro até foda. Se fosse no tempo do Faroeste, ele seria, ele seria superior ao vôlei. Ah, mas isso aí não é difícil, né? Caralho. Fiz besteira. Pouca, mano. Fala muito palavrão, bicho. Germano é o único homem que conseguiria atravessar o deserto. Ai! Ó, fala muito palavrão. Acabou de vir da igreja, ele tá falando palavrão. Sara, é. Fior, né, mano? Como é que é, Vinão? Como é que é o quê, mano? Só o que me lembra, hein? Fica de boa aí, parça. Defina boa pra mim. Boa, boa. Vinão. Água. Se o Germano viesse pro Star Churras, você viria também? Mano, podia ser o Neymar, parça. Eu não ia. Que isso? Ah lá. Entendi, Vinão. Entendi. Eu não soube nada pra você. Vocês conseguem chamar o Cristiano Ronaldo, não. Ah! Minasso. Fosse que não. Ai, é linda. Ô, Vony. O teu pílito não era CR7? E aí, Vony? Eu nem chamava, né, antigamente. Hummm. Vony, você vai mesmo, Vony? Vou não, bicho. Ah lá. Cara demais pro cara ver o Chirota, pô. Eu vou nem abrir o Mestrano e abrir nós, mas o Chirota vai e o outro não abrir. Ah lá. O Chirota ia passar o resto da vida e levar pra lá, levar pra cá. Eu falei, não, pô, peraí. Ele não ia deixar você curtir suas férias. Ele é aquele que curtiu uma fé com você. Não, ele ia ficar o dia todo comigo, segundo ele mesmo. Ele ia curtir as férias dele, Vony. Não é você que ia curtir. Pelo amor de Deus. Desculpa, Vony, desculpa. Não, pode vir, Vony. Não, eu prometo que eu ia deixar você sozinho aqui, Vony. É amor, Vony, que ele gosta de você. É amor, Vony. Eu não entendi que é amor, é um amor. É amor, é um amor forte, isso. Não, não irei te vir, Vony. Ah, tá com a atualização na onde, no videogame, tá mostrando aqui. Vida, Capitaine. Fica aqui, mexilhão. Com nós. Tá. Tô armado e locado. Locado, aglock na mão. É, Fih. Mexilhão, já vou pegar o loot lá na granja. Bora, mexilhão caramelo. Eu já tô armado e locado. Caralho, tá gráfico aqui, hein? Hum. Só entro no Natal. E aí, Valkyries? Valkyries, isso aí? Você tá jogando, Germão. Toma, Ryder. Não, o gráfico que eu tô falando aqui é outra coisa. Germão, você testou o Valkyrie no chão? Testei. Ficou melhor ou pior? A GPU gargala ainda. Não, mas melhorou? Melhorou, mas melhorou pouco. Porque a GPU já gargalava lá. Não. O que, ó, o que acontecia lá na base, a CPU que não aguentava, aí caiu o FPS. Agora não. Eu nem vi os caras. Isso aí é tradição. O que é, velho? Valkyries, você tá muito doidão, né, Valkyries? Você tá muito doidão, Valkyries. Valkyries nunca mais nem falou aqui. É. Tá muito doidinho, Valkyrie. O que que aconteceu aqui? Acho que ele... Engraçado, o Valkyries ficou louco depois que liberaram os bagulho lá, né? Hum. Tem que sentir, não sei. Depois que liberaram o quê? Pode crer. Liberaram as drogas, mexidão. O oral liberou. O bagulho foi liberado, pai. Esses nós é tão burro, mas é tão burro. Eles acham que liberar maconha vai ser bom pra eles. Quando o governo começar a cobrar imposto em cima do bagulho, eles vão ver. Ah, eles vão voltar lá pra moda antiga. Ahn? Strap. Tá ligado? Mas o governo atual não tem imposto. Ahn? Não, não. Aí... Quando o vlog inegalizar, não vai imposto em um cigarro, pô. ajuda! Jordan! Vamos para o rochedo, então. Vai para trás. Vem, caramelo. Rochedinho, caramelo. Vão aqui, eles. Triminal não, hein, cara? Já pensou em terminar seu filho ou não? Quê? Já pensou em terminar seu filho? Interna, cara, é foda. Interna? Ah, ele é normal. Ei, Jonathan, você descobriu isso. Sabe por que o vilão não vai vir nesse tachurras? Porque você não convidou o filho dele para vir, né? Hum, na verdade, né? Porque o vilão já alugou um quartinho já para ficar com o cara aí. Um cara que vai vir de São Lado de Minas Gerais? 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 Caramelo, acho que ele travou. De Minas Gerais? De Minas Gerais? De Minas Gerais? Porra! Como é que você está fazendo? Que coisa era sozinha, mano. Não, 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 não. Desculpe, me vejo! Oh, pedra, me vejo! Oh, eu vou te ver! Oh, poxa. Isso foi ruim. Oh, poxa, foi ruim. Oh, pô. Vamos. Oh, oh. Lá, não, eu vou te ver. Se ele não pegar, eu pego, pode jogar. Eu queria mais pra dar história. Acha a campanha. Acha a campanha, cara da ultimação? Aí não. A campanha, cara da ultimação. Eu joguei as outras, salvei aqui. Tô comendo a Lula do mundo, o do mundo da pick da... É, o mundo do mundo da cala a boca velha, é uma live. Cala a boca, eu quero, eu to prestando atenção na história Mano, foi que isso? Quem que falou isso? O dedumou Quando? Carai, meu No dia do vanguard Na revelação do vanguard Ah, não É sério, ele trouxe choque É tão fã que ele não jogou depois que saiu, não Detalhe, ele nem comprou o vanguard Todo mundo comprou, menos ele Carai Aí é foda Prédio, mano Mexilhou aqui atrás Chegou Eu não hype por nada não Depois do infringe eu não hype por nada Eu tô esperando esse jogo pra cá Eu tô esperando esse jogo pra cá Eu coloquei que a água tá bonita Eu tô levantando o cara merda Lá O cara tá saindo, falta em um Ai Só falta um, mentirão Só falta um, mentirão Ah Eu tô logo no três carros Não Claro, mano A vista Cuidado que você perdeu aqui Cuidado que você perdeu aqui Não é fraque aqui Não é fraque aqui Eu tô pegando o cara 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 O governo ia tirar os carros PCD Parece que não vai ter mais Isso eu não tenho certeza, tá? Mas até o ano... Até o ano passado tinha Eu tinha visto uma vez uns caras falando desse bagulho aí Peraí, mentirão, eu vou me rilar aqui Vai pegar o bagulho do amigo dele, pô Até o ano passado tinha sim É que eu tinha visto uma vez uns caras falando desse bagulho aí O cara era grandão, né, mano? O caralho É... Era, acho que, 20% É bastante coisa, véi 20% Da população? É, Gil Meu Deus, Gil Vou descer Um carro de 100 mil você paga 80, mano Imagina a diferença de preço Caralho, mano Mas se eu não me engano Esse cara tirou 80, 100 mil, velho É, velho Não dá diferença, velho Não dá diferença, velho É, é, velho É, velho É, velho É, velho O meu foi 130, imagina se tivesse 20% É, velho É, é, velho É, velho Acho que 20% aí, você é louco, velho Dá pra comprar uma moto de linha aí, filha Uma moto da hora Eu ainda acho que é 30% Eu ainda acho que é 30% É, velho 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 É pra pegar ela É, velho É, velho É, velho Ai, caralho Ah tá A GameScon tá chegando A GameScon Tá chegando A GameScon Tá seguindo a semana, mano Não Nada, Cassão Eu tô doido que você roubou. Eu tô revendo o caramelo aqui. Aí, subi. Olha, mano. Fazendo live. Tá usando 25. 30% da CPU. É bom ou isso? É ruim? Olha, tá usando baixo. Ah, os dois pulou aqui, mexido. Ok. Eu não sei. Cadê o outro, mexilhão? Não sei. Ai, todo mundo morreu. Caramelo caiu. Sai do fogo, caramelo. Ai, filha da puta, mano. Cuidado que ele atirou de alguma cara. Não tô achando. Aqui em cima, ó. Tá. Vamos pegar ele. Tá sozinho. Ele pela esquerda, mexilhão. Nossa, ele tá muito miado. 30. Nossa, ele tá miadaço. 20. Tá tomando. Olha aí. Tá ali, mexilhão, ó. Tomou. Ó. Ali, mexilhão. Agora eu vou avançar um quadrado aqui. Pode avançar, pode avançar. Ai, tomei. Nossa, tomei muito, mexilhão. Fudeu. Eu vou ter que me enrelar. Ai, caraii. Tem outro time, outro time, mexilhão. Pega ele aí. Ah, filha da puta. Ok. Ai, otário do caraii. Já era, mexilhão. É o que passou por nós, se matou? É, pegamos ele. O outro escapou. Eu acho que tem cara de... Closei, mexilhão. Nossa, tem uma sniper foda aqui, mexilhão. Lindaro, sei lá que porra que é. Vamos lá, vamos lá. O meu Fiat... Ah, até parece, cacião. Acho que eu não te conheço, cacião. Ah, não tem cara de... Ah, é o que passou? Ninguém ouve, liguão. É o que passou? Ah, ó. Ah. 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 Nossa, tá muito minhado uma ali Saiu Merda, mexilhão Tô chegando, tô chegando Merda Sinalizou Atrás de você, cuidado Ai, chuta Por que você não tem uma doze, cara? Cadê você? Ai, mexilhão, você tá aqui Ó, atrás de você, lá Vai, 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 tem bogo pra gente ver Marca, marca pra mim Aí, pô, sai reto Tá Eu tenho um grupo aqui Vai reto, o reto Vai reto Vai reto Ela avanta Ela está no chute Para o último reino de Yamatai Homem para a maravilhosa Henrico Mítica Sun Queen E, ancestrais, Você é Shuri Toma o Shuri Oh, sweetie Eu tô só tentando Lighten o mood aqui Todo mundo está tão no chute O que você está tão preocupado? Eu estou perto de algo Eu estou certeza Eu só não sei se os outros vão ouvir Ou, mesmo se eles deveriam Lara, você sabe essa coisa melhor do que ninguém Seria, eu não estou dizendo isso para te sentir melhor Eu confio em você Ross confia em você Você conseguiu isso Tem cara lá onde a gente estava Ok 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 E um Obrigado Ela não sempre é tão séria, sabe? Não, 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 não Senão Como você sugere? Como você puder me dizer? Eu não sei se de fato Eu sou esse ano Lara, mas... Ele é tão séria Como você dá pensando que eu sim Para lá com o que eu disse? Todos nós temos algum tipo de dinheiro Comunicação sempre não durará Isso é exatamente por isso que deveríamos ir para o lado, não para o lado. Ninguém acredita que Yamata é tão longe do lado. Os livros simplesmente não apoiam isso. Bem, você nunca encontrou Yamata. Eu falo com o Ross sobre isso. Não há problema em seguir em frente de outras pessoas, Dr. Whitman. Eu não acredito em prestar minha reputação sobre o seu desejo. Eu sou o arqueólogo principal aqui. E se você gostou do seu último no campo, com a TV, Kriber Henge. Eu tenho 30 anos de experiência com a TV, a história do STA, então por que você não seca de boats, Sr. Kriber? Eu tenho um chefe. Eu tenho um chefe. Eu tenho um chefe. Eu tenho um chefe. Vamos lá, vamos lá, cara bela. É onde precisamos ir. Eu acho que você está quase em qualquer lugar, mas eu tenho um chefe. Eu acho que você está quase em qualquer lugar, mas eu tenho um chefe. Isso é louco. Parece um queBisney World. Eu tenho o Ninho. Tem o queBisney. Eles também estão pegando sempre aqui. Está vendo a chefe dela? Eu pergunto, é a churada dessa daí? A Arnold comerá 4 kg de carne para cima, galera? Na dieta dele? O Arnold... Ah, porra. 4kg de carne, mano? Isso não lhe parece. Caralho, o cara era uma máquina de comer, mano. Tá desgraçado. Tá, porra. Mexilhão. Lá daqui não é esquerdo, Mexilhão. Desse lado, ó. Ai, merda. Ai. Eu não posso apenas se sentar aqui. Eu tenho que encontrar algo para comer. Oh, não. Fala, Julhão. Tem uma coisa errada aqui, pai. Ok, Julhão. Eu tô aqui, né? Então vai embora. Não, meu Deus do céu. É. Tá cortado o negócio aqui, pai. Ah, foi duplo, Mexilhão. Caramelo, acabou o tempo dele. Caramelo, mexilhão, eu não ganhei. Hoje tá foda, hein? Eu não ganhei uma, velho. Já ganharam uma? O que é, Julhão? Oi? Olha lá. Meu Deus, velho. Tá louco, Julhão. O que eu falei, irmão? Você não fala coisa com coisa, velho. Eu não falei nada, cara. Você tá louco. Ah, fica na... É, é idade, irmão. É idade, eu sei. Eu entendo. Oh, meu Deus. O que tá acontecendo aqui? Espera. Eu posso usar esse bão? Vai ainda, chitado. Põe em duplo, Mexilhão, porque o caramelo acabou o tempo dele. Eu posso fazer isso. Ah, Mexilhão, é sério? Toma. Você não entra, filho. Toma, toma, truxa. Toma. Tomai, toma. Toma. Vamos ver se essa coisa ainda funciona. Toma. É 10 horas da noite já, pai. Coringão tá quanto, Mexilhão? 1x0, cruzeiro. Caralho. O nome do cara é papagaio, mano. Germano sombra. Aí, Augustava, mosquito vai entrar, filho. Ele é de onde? Hã? De contratação de onde? Hã? Esse cara aí. Contratação, pai, não? É. Por isso, faz tempo. Da base? Não. Ele machucou, ficou quase um ano parado. Mexilhão é tão corinxiano que ele só inventou. Não, ele é muito corinxiano que não lembra das coisas. Ele é tão antigo. Eu sou da Fiel. Fica aí. Eu sou da Fiel. Tá vendo, né, Zony? Sorry. Eu sou da Fiel. Eu sou de todos. Quer Curitia, vai Curitia. Deixa eu ver, não. Esse mapa dessa zona da Cisão mude bastante, viu? Vamos ver, né? Cinco dias, meu filhão, pra mudar. Nossa, cai aqui embaixo, pai. Ok, Dr. Kahn. Você é Curitia, nós estamos juntos, Valkyrie. Cadê você, meu filhão? Ok, Arthur. Ah, tem um cara aqui. Valkymito, a lenda. Tá em cima, Michel. O que é, Vinácio? O verdadeiro Zé Mutinho. Valkymito. Será que deve ser o Valkymito, hein, mano? Você que subiu? É, eu que subiu, Michel. Vem daí, pai. Caralho. Tem gente aí, Michel? Não. Não faço, não. Não faço, não. Eu tenho uma bandeira, Michel, pra não pegar o loot. Eu não sou onde que é. Então, eu já tô. A linda... Michel, pode. Michel, tome. Segura, Michel, segura. Puta porra, mano. Ó, tem cara aqui embaixo. É. Michel, deixa eu me rilar aqui, pai. O que aconteceu, Ju, mano? O que? Não sei, velho. Você falou é? É o que, mano? Não, de você aí. Ficou, tá ali, ó. Tá com um de HP, mano. Sei lá. Tô vendo como ele é, Michel. Tá vendo, Vinão? Você viu? Tu tá com tudo. Michel, tu tá com um de HP, velho. Já foi, Michel. Eu tô com o que, Michel, mano? Um de HP. Um de HP. Não, é pior que eu tô vendo. Eu tô tentando achar shield aqui. Não tem shield pra essa... Eu não tenho aqui, velho. Uma alternativa pra achar shield aí é ir atrás dos vingadores. Nossa. Nossa, Vinás. Vinão é o nosso Nick Fury, parceiro. Essa é a verdade. É verdade. É verdade. Bom, xeroto. No mapa do Forkane tem mais nada pra fazer. Agora que eu tenho a sensação de mudar. Isso é o Conor, Rob. Não vai fazer a munição de save, não? Eu limpei o mapa, parceiro. E aí, Valkyrie, salve. Easy, easy. Você está bem? O que aconteceu? Eu soube que eu soube que eu soube. E aí, o restante da secundária. É aqui mesmo, pai. Aqui nós era tudo. Aqui nós era tudo. Oh, cara. Onde eu soube? Ah, você disse? Eu soube que eu soube. Isso é todo meu corpo. Isso é todo meu corpo. Ah, então ele tá longe. Depois ele morre e fica aí. Você foi pra ele, não falou nada, pai. Não, eu tô aqui. Não, ele tá no mesmo lugar, pai. Então. Pode ser duvido, não. Que isso, Valkyrie. Eu tenho que ficar aqui. Você pode fazer isso, Lada. Ah, gente. Ele tá falando uma coisa aqui. Ele tá falando de uma asiática aí. Lembra tudo que eu te ensinou, Lada. Aqui só tem brasileiro, boliviano, italiano. Aqui só tem brasileiro, boliviano, italiano. Essa live que os jogos são zerados, não é igual a de certas irrasas. Que beleza. O que é isso? Cadê o CMG? Você nunca jogou esse jogo, Germano? Eu joguei até uma parte na app. Que aí ficou crashando o jogo. Ah. O que é isso? A bomba. Esse jogo é mito, pai. É pra zerar em um dia. É pra zerar em um dia. Alô? Alô? Tem alguém lá? Pelo lado direito. Mano, jogar 600, 500. Vai ficar droppando. Depende. Tem 30 que os caras... Não tá ouvindo aí, né? Que isso? Tem 30 que é smooth, né? Não. Oxe, os caras que falam... Já punhou no... Ah, mexilhão. Tô quieto, mano. Como você falou, tem 30 que... Não. Tem... Dependendo de como os caras faz, tem 30 que é fluido. Deus, já sabe que o volume não aguenta. Espera chegar essa mão da 30 e ver como funciona. Cara, vocês tão muito lixo, ó. Cara, vocês tão muito lixo, ó. Cara, vocês tão muito lixo, ó. Meu nome. Aí, ó. Acho que eu vou pegar aquela 12 pra você. Aquela design pra aqui, pro senhor. Você tão mexendo. Aqui, filho. Parece o blab a caixa e os caras criticam mais, cara. Isso é ridículo. Minha é foda. Aí, ó. Minha é o causador da intriga, filho. Eu não sei de nada. Os caras que falam. É. Isso é isso. Não tá bom. Isso é isso. Não tá bom. Nem minha. Nem tava nesse dia. Todo mundo tava lá. Sempre sobe pro Xitobia. Eu desmutei hoje. Vocês já estavam tentando. Isso é estranho. Oxe, tô doido. Meu Deus. Eu não sei de nada. Vocês não. Eu tô falando fatos. É mentira dessa daí, filho. Eu não tenho porque discutir o fato. O Xilhão tirou o teu nome. Eu tô falando... Ah, você não se discute, não. Eu tenho que voltar à discussão porque eu comei o ouvido à metade. Como é que vocês chegaram naquele assunto? E? Como é que vocês chegaram naquele assunto? Eu não tava. Não sei. Ah, para de zoar. Eu não sei. O Xilhão, você deve saber. Eu nem sei o que você não falou. Eu não sei que assunto que você tá falando. Eu não sei ver isso. Eu nãoовор руб eu não sei. Mas vai Não sé logo. Aqui está ali. Eu quero ir àука. Se tivesse só duas opções e não estar churras um uma noite com o do mono que que você escolheu que isso é mexilhão tô tentando chegar aí pai não quero colocar esse cara mais não o que eu tô mei também tem dois aí eu voltei você derrubou um tem outro aqui eu tenho um fogo meu deus notícia boa para você jogar peraí peraí aqui 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 em cima Flora, você fez isso! Sam! Oh, meu Deus! Surpresa! Tudo bem, ele é um de nós Desculpe se eu te ensinarei Como se chama aquele bagulho? Exigna 5 Exigna 5 Exigna 5, certo? É, tá, beleza O Black Mini, o Kong Que é o rei macaco Certo Que jogaram ali do pacal dos outros Falou que era fake e tal, lembra? A empresa lá, o Japuronga Que eu não sei o nome Falou que vai ter uma demo jogada Dia 28 do 8 do 2023 Saiu lá no site Sim, na Gamescom, você ouvi É, vai ter uma demo jogada Então, mas acho que não é pra gente Eu acho que é só pra Gamescom, eu acho Eu acho, tá, eu não sei É, é Pega aqui, ó Eu tô vendo que tá bonitinho o jogo É assim Ah, esse jogo é nova geração Não, se você tem você deixa Pode devolver um Ok, eu tenho dois aqui comigo Ai! Um, pô, me devolve um Que eu te dropei agora Pensei que você não tinha safado Legend diz Ela tem poder shamanistas Mas tem uma no toco E dois, pô, um É seu, pô Ó, tão atirando na gente Ela está aqui debaixo, ó Ela está aqui debaixo, ó Ali, 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 ó Caralho, não cai não, mano Que bot doido Não, não, não Ali, mas, puta Filha da puta, mano Que isso, ó Não, foi uma gente muito Que isso, rapaz Só, rapaz Só, mas Só, pra trazer um negócio desse Só, só Só, só Mexilão Ó, aqui ó Ó, vai pegar aqui ó AÁ, mexilão Cê desceu? Como que foi, então? Nossa! Mano! Que isso, velho? Essa mina aqui só se lasca, hein? Ai, me xilhou, cai, velho. Ai, caralho, o que que eu fiz? Ai, caralho, tô esperando ele sair, ó. Ó. Não tem mais cara aqui. Tô esperando ele sair pra me grudar, sabe, velho? Ai, filha da puta! Calma, hs. Olha, não para. Que papo é gay, hein? Quem se viu, mano? Oi? Tem outra aí, ó. Tem outra grande, ó. Não. Não é difícil, esse joga manhã, tá? Pra quê? Peraí, a direita ou a esquerda? Não, não é difícil, cara. É, aqui na direita. Tô com você, meu chão. É só no relo, pai. Se joguinho em ré. Ai, mais fácil. Se joguinho de boy aqui. Eu tô muito feliz que você esteja aqui. Se joguinho de boy? É, nem. Se joguinho de boy. Ela estava aqui, com aquele homem, Matthias. O que é que eu soube de Deus? Quando eu acabei de acordar, eles foram todos embora. Você tem que me chutar, nego, e ir embora. Eu tenho que me ensinar ele. Tô. Peraí, peraí, peraí. O que é o Rock? Ok. Vamos se separar. Um de nós irá com a Laura e o Leal com o Rock. O resto de nós deveria ficar e olhar para o Sam. Mas que porra é essa, mano? Leal, 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 leal. Mano, você sabe como usar tudo isso? Mano, isso não pode ser a letra de música. Essa aí é chave. Não, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Matthias. Ai, caralho. Eu estava descendo uns... Eu queria mandar no chat, ele tirou os maiores palmos, não pode estar, não. Ah, Paul, você só precisa restar por alguns minutos. Eu estava descendo uns tweets aqui, que eu comentei com foto, alguma coisa assim, as mídias, né? Oh. Aí tem um tweet do Nine, que ele fala assim, ó. Aqui no Rio Grande do Sul, eu estou expando internacional por causa de Olívio Dutra. Mas quando eu venho aqui para o Estado, eu não quero saber nem o time e nem o partido do governador. Temos que trabalhar juntos. Aí um gremista comentou assim, eu já te odeio por tantos motivos, agora tem mais um em umas banqueirinhas. Eu não posso. Mas o Nine está tentando fazer o melhor por nós, velho. É, outra. A gente já vai legalizar a bagulha que a gente não gosta? Exatamente. Caralho, Micheleu, você apareceu do outro lado. Isso é Longho, e um aviador que está conversando, né, pai? Segui um ordenando aí, pai. Ordenhando? É? Ó. Ai, caralho. Pera aí, Micheleu. Não. Micheleu, nós vamos ficar no fogo cruzado, pai. Hum, então vocês cruzam. Aqui embaixo, Micheleu. Ai, tomei. Micheleu, dá árvore. Que isso, não abre? Ali, Micheleu. Ai, tem que melhorar o machado. Ó, ia abrir que nem o crente se esbarou, velho. Aqui embaixo, eu encontrei algo. Ah, eu não gosto de vergonha. Só, 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 vá para a ruta. Olhe para o largar. Ah, vamos dar a volta aqui. Ah, vamos dar a volta aqui. Ah, vamos dar a volta aqui. Cuidado à direita, bachilhão. Vou jogar a últimazinha, que eu vou com o Ney, cara. Eeeeh. 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 Você sabe que carne de churrasco, eu gosto que nem o corintiano, né? Sangrando. Eu quero me relaxe, não. Tô baixando o jogo de novo, né? Pra meus jogadores. Eu tenho bluffing, mas não quero usar, não, pai. Eu vou subir aqui e não jogar mais de 100, pô. Você tá com menos de 100, pô. Por que, Vinal? Eu já baixei de 5 vezes e não jogou, eu não vou jogar mais nenhum. Ah, mas é que o servidor nunca tá funcionando nessa merda. Não, então liga lá, arruma o servidor, e depois você me chama. Ah, me chama. Não, vai. Ah, é foda. Esse jogo... Esse jogo a gente não vai conseguir jogar depois que eu for pro Sears, mano. É, beeeeh. É, beeeeh. Que isso? Tem que aproveitar que eu tô aqui agora, né? Depois você vai me bloquear, eu nunca mais arrumo jogar. Peraí, mentira, eu vou me rilar. Mano, não vica esse papinho, não. O que, filho? Você já falou, filho. Não adianta vica esse papinho, não. Mano, essa boneca não... Você tem áudio pra provar? Tem. Então coloca aí que eu quero ver. Eu tô com você, Michelão. Coloca aí. Eu tenho que editar, eu meditei esse áudio. Tem que coitar. Acabou, acabou. Sério? Eu acredito. Uhum. Eu vou passar essa porra nesse lado. Ai! Filha da puta! Essas são fascinantes. Nossa, eu vi. Eu tô vendo aqui. É que ele não? Nada. Michelão, tome nas costas, Michelão. Parece que foi feito bastante recentemente. Nossa, sorte que eu deixei o grupo, velho. Surviventes? Remarcable. Sim, vamos esperar que não se tornemos murderers também. Vamos ver se você puder trabalhar aqui. Estou seguro aqui, Michelão. Estou aqui, ó. O handle está perdendo. Ó, tem shield aqui, Michelão. Você precisa. Precisa. Oh, p***. Achei, achei, achei dois. Tá, vou pegar um shield. Você não viu na direção deles, ó. Então, onde é? Vamos ver, Michelão. Ai, caralho, Michelão. Estou vindo próximo de mim. O que está acontecendo de você, Xirota? Eu vi um barulho aqui. Não, os caras ali. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, Michelão. Pera aí, Michelão. Pera aí, deixa eu ver o que tem no baú aqui, pera aí. Aí, Xirota, certo que você vai lutar. Tem um cara comendo pamonha, hein? Alá, Vinão. Eu entendi, viu, Vinão? Ó, os caras aqui, ó. Eu não sei de nada, eu não falei nada. É. Ó, estão aqui, ó. Ele tem um aqui e tem um na casinha, ó. Derrubei um. Finaliza. Ó, o outro tá aqui embaixo, viu? Eu vou calar, falou. Michelão, não. Subiu. Não sei pra onde ele foi. Pra trás de nós. Eu acho que ele deve estar na árvore. Na árvore? Ah, em cima? Nossa, ele tomou muito de mim. Tá, desceu. Ah, eu caí junto. Puta, eu morri. Eu acho que ele morreu. Cara, tirou. Nega, obrigado. Pera. Pega de 4, mochilho. Tá errado, pô. Nada. Ó, tá parado aí. Aqui, vem aqui. Por que você tá ajudando, irmão? Olha, levou, levou, mochilhou. Tô por aí. Meu Deus. Ó, aqui não vai ter saída. Tô no canto da parede. É. Eu até sou, mas... Pra algum negócio desse, tem que acreditar, viu? Ó, deixa o gás andar, que o gás vai abrir pra nós. Cala a boca, tio. Cala a sua boca, Joãozinho. Seu otário. Isso vai funcionar. Só precisa de um pouco mais. Tem mais algum bagunho pra estourar, mexilhão de vida? Não. Os japoneses não têm atores. Poder tirar a cabeça de baixo para fazer o gás. Certo, isso deveria fazer. Vamos ver se eu posso fixar esse axe. Ah, muito miado. Muito miado. E aí. Caralho, mexilhão. Caralho. Lindo. Pneu, mandar a cal. Meu Deus, isso aqui, filho. Tudo muito mal, velho. Tudo muito mal, velho. Meu pai, devorou melhor. Se você, por acaso, você pode deixar pra uma melhor, Xirata. Conversa comigo antes que eu te mando a minha localização. E você manda as peças do bagulho pra cá. Não, você vai pro Sirius. Não, 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 não. Fica no Sirius, pai. É melhor, sério. Não, 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 não. Não precisa, mano. Não, é sério mesmo. Não, eu sei que você sabe que é melhor, mas... Pô, manda que eu tenho uns dois, né? Vinal, o que você acha, Vinal? Aí eu jogo os exclusivos na caixa. E quando eu jogo uma coisa para o PC, eu jogo no PC. Boa, Josi. A estratégia é boa. Gostei. Tá entendendo? Não, tá aí? Não, não é possível isso. Eu já fiz minha amarração já, viu? Carbon Black tá chegando aí, viu, Josi? No Natal. Não vai chegar assim. É, filho. Se eu receber um bagulho desse no Natal, eu faço questão de gravar uma live na Twitch, hein, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Valkinito. Além da Valkyries. Calma. Meu Deus. Momento decisivo. Puta que pariu, tem dois. Calma. Antes de tentar. Eu acho que eu teria. Ixi, entrou aí, pai. O pai Vinassus. O pai Vinassus. O pai Vinassus já tava aí, já. Não, ele quebrou. Ficou com xinguei ele. Não, velho. Eu tenho só cara mesmo, Josi. Cala a boca, Vinão. Ô, Vinão, você é ADM aqui, não é, Vinão? Não, eu sou um squad? É. Aham. Se o cara aí, for pro Sirius. Você já sabe as providências, Vinão? Não, é melhor ele já... Mas sei o que vai ser a providência, pai. É melhor ele já tá lá e nem falar nada. Porque na hora que ele falar, já vai causar. Eu vou pro Sirius, pai. Eu vou pro Sirius, pai. Eu vou pro Sirius, pai. Eu vou pro Sirius. Eu vou pro Sirius. Eu vou pro Sirius. O que vocês tem contra o negócio? Não. É que você já cometeu uma burrada uma vez. Você vai cometer de novo? Caralho. Não, eu vou cometer de novo, pai. Então vai. Caralho, Virão. Agora veio um pouco pesado, Virão. Quem é mais pesado que isso? A irmã dele. Ah, não. Não, eu já stripei já. Jesus. Ih. Nossa, velho. Falou bagulho porque é o negócio do cara, né? Mas ele quer fazer cagada de novo. Então vai fundo, parceiro. Vamos ver no final do ano quem que vai ter feito mais cagada. Se vai ser a Sirius. Ah, mas esse aí já morreu já. Eu enterrei esse dia. Eu sei que um console não é capaz de separar nossa incrível amizade. Não é um console. É o console, né Josinho? Não sei nem que eu consegui levar a sério, mano. Eu tenho uma verdade pra te falar, Josinho. O que, Vinal? Eu vou pra vocês, velho. Vai, 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 vai. Ô, mano. Tamo lá no cunho, velho. Meu Deus. Ô, o Vinão agora, né? Pariu. O Vinão acha que... 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 Então não me faz gritar. É só você não comprar o Sirius. Meu Deus, amigo. Você nasceu doente assim? Ou... É eu? Isso! Ai... Eu já nasci assim. Eu vou morrer assim, pai. Tem cura, né? Tá ligado? Tô. É isso aí, pai. Caralho, onde é que tá esse tesouro, velho? O Vinão? Eu fui. Você me pegaria? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não posso ver? Não, porque ele... Não, isso é áudio, irmão. Isso pode virar áudio. Não, isso aí não vira áudio, não. Não, isso aí não vira áudio, não. Vai, vamos voltar. Não, vamos voltar, filho. Não, não. Vocês não estão entendendo. É que o Chirote, ele virou trans há pouco tempo. É, mano. Cara, virou trans. Não, é sério. Eu perguntei porque... Ai, caralho. Eu sou trans. Vamos lá, ele, pai. Pra você, Rockies. Ficou maço, velho. Ai, ai. Ok, Laura. Então, vamos dar uma olhada, então. Vamos fazer isso, doctor. Quando você estiver pronto. Você tem que fazer tudo de novo. Você tem que começar do zero, Dr. Whitman. Mas ele é alugado com a conta da Gamertag. É mesmo assim. Meu Deus, que beleza. Até o Halo ter sido esse dia tem pra ser. Como assim até o Halo? O Halo não pode ter? Não, porque o Halo é mais antigo. Entendeu? Ah, bom. Ah, é bom mesmo, viu? Eu sou fã de Halo, joguei todos os Halo, zerei todos. Mas não tem um Halo na cidade. É, o que me faz falta é o Halo no banho. É, o Halo no banho. Eu joguei todos os Halo. 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 Eu não sei. Eu não sei. É como encontrar Atlantis. Mas isso é real, Dr. Whitman. Nós não estamos estando no final. Nós estamos estando no final. Nós estamos estando no final. Vamos, rapidamente. Os seus amigos estão mortos. Sim, provavelmente por eles. Você vai voltar. Ele não pode ser confiado. Eu não quero nenhum problema. Não. Nós vamos vir. Não. Mas eu insisto que depois você nos dê para quem está em cargo. O que você está fazendo? Eu estou lidando isso. Não! Essa é a diferença de um fã para um fanboy. Eu sou fã de Resident Evil. Eu joguei todos, zerei todos. Eu nunca zerei Resident Evil 2, na verdade. Então pra mim é tudo novidade. Faça o que eles disseram. Quem são vocês, pessoas? O que você está fazendo com isso? Silêncio! Laura! Em frente de você em algum problema, matem-los! Não os culpem, por favor! Eu disse... Silêncio. O que é calmo, mano? Onde está indo? Estou feliz de estudar a adolescência. Eu sou um cara mais crítico da Microsoft. Onde está meu seu ódio? Isso aí é complicado, man. Não desce a relate! O que é isso? Você não pode não cozinhar. Eu nem esquecer de se follar ao outro eu não tinha nada. e aí e aí é que eles não jogavam jogo de graça aí aí tem que jogar reina e o conselho é ele é referência é feia-feira de graça não foi onde começou né É, ele pode, porque foi de graça. A água está fechada, ele está movendo a montanha. A gente sabe o porquê você vai recarregar a arma e render a arma. Você vai ver se graça, maldita. Vamos ver se está chegando em algum lugar. Veja o que está chegando lá. Você vai ver se está passando. Ninguém escapou. Abre! 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 Não há tempo! Eu sempre encontro você! Abre! 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 Que coisa é muito melhor! Abre! Ah, esse jogo é bem difícil, vai dar bala. Eu ia passar o Dedivise não, mas eu não consigo cantar o dedo. Pobre. Primeiro Dedivise. Pô, isso ai não ia ter que fazer, né, pai? Você vai querer fazer comigo? Tem que fechar o squad, né? Joga com o veículo, óbvio, isso ai. Bora, minha filha, corre! Caralho meu Deus. Cala a boca, Jão, irmão. Cala a boca, Jão. Cala a sua boca, Jãozinho. O cara tá quase morrendo ali, quer mandar calar a boca. Que bem. Oh, daqui a pouco, daqui a pouco você vai calar a boca pra sempre. Que isso? Não tá errado, viu? Do jeito que anda a carruagem aqui, parceiro. Vai mandar o PC pra quem? O Vinal, quando ele dizia que é de Burles, ele falou que ia mandar enterrar com ele. Que isso? Vai mandar carruagem aqui. Vai mandar o PC. Ah, essa porta do PC. Vem, vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Ela está morta? Pega-a agora! Não está fora! Nós sabemos que você está aqui! Não há lugar para ir! Você vai tomar HE! Caralho! Pega-a para mim! Para de balançar, cara! Caralho! Caralho, diga! Não친-la! Brilho! Você vai morrer lá! Coloca ela! Solta-a! Coloca-a, você vai morrer ali! Já vai morrer! Óé! Brilho! Eu não ouço ninguém. O que você acha? Provavelmente está morto. Ei, você encontra algum mais lá embaixo? Não, nada, mas mantenha um cuidado. A FIERFACE vai te levar em seu caminho. Meu Deus do Céu, vai te levar uma merda. Image? Ô minha filha, está difícil. É difícil? É difícil agora. Qual foi? Isso aí que é o display. Não, não. Oxi. O que você acha que eu ouvi não? Não ouvi não. Não. Ah, foi o meu filho. Ouvi não. Oi. Entendi, Jô. Vou falar. Oxi, fala. Eu falei oi. Não, não. Você fica xingando, eu estou na roda e não falo nada. Ah, vai tomando no cu, Vinal. Meu Deus do Céu. Mano, que merda é essa? Vamos ver o que ele tem. Ah, viu Germano? Ele faz new audio só com... New audio, né? New audio, né? Por favor. Ouvi não. Oi. Cala a boca, Jôzinho. Meu Deus do Céu. O que está acontecendo lá? Tudo vai vir. Oh, mano. Oh, tira esses audio aí. Tudo bom. É uma arcinha, mano. Um arcinha nunca mais amareceu. Olha você no dia desses aí. Eu também, cara. Tem que aguentar ficar com o Chirota, velho. Tritou com o Vigilão, não apareceu nada. Nossa, eu tinha esquecido isso aí. O Nando estava tretando com o Marcinho. Não, um tretou, velho. Não, mas o Nando estava tretando mesmo. Mas o Nando estava daquele jeito, né? Ele estava tretando com os kids. O Nando estava bravo, velho. Não está essa Geração Cristal aí. Mas ele estava tretando, então não é Marcinho que é Geração Cristal, né? Não. Se um treta... Oh, Deus do Céu. Eu estou em problema. Eu estou matando as pessoas. O que? Eu não sei porquê. Eu tenho que matar alguns deles. O que você disse que é Geração Cristal? Não pode ser. Não pode ser. A falta de ser irmã na sua vida está fazendo muito. Eu estou com medo de ser irmã. Eu tenho que matar os outros, Rath. Não se preocupe com eles agora. Você tem que fazer o que for. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Ah, porra, que golaço, velho. Marcinho, mito. O... Oi. Quando você quiser, meu rei. Meu rei. Ah, eu achei que ele tava lá na... Como é que é o nome lá daquele aí? Hicks. Daqui. O que você quer jogar, Jinho? Falei. Falei que eu baixo agora, Jinho, vamos jogar. Baixa a Relage não. Nossa, isso aí é difícil. Não, ele não é tão meu amigo assim não, pra baixar. Sim, tô aí. Mano, o que esses caras fizeram com esse jogo? Ah... Eles fizeram um jogo Infinity. É, um jogo Infinity. É, um jogo Infinity. Eu não entendi o seu hate com o jogo, Vinaldo. De verdade. Não tem hate, eu só me gostaria do jogo. Não, você tem hate, sim, Vinaldo. Não tá aí, Vinaldo. Não tá aí, Vinaldo. É, mais ou menos, você acorda. Mas não há acordamento desse lugar. O que significa que eu estou realmente aqui. Estou realmente fazendo essas coisas. Você prefere o Infinity ou o 5? Não, não. Não pense sobre isso, Lara. Não agora. Não. Não. Eu não sei o que aconteceu com o resto da crew. Eu espero que eles estejam bem. Eles têm que estar. Ah, eu... Eu acho que o... Ah, é difícil. É porque eu... É que o Infinity eu não tive uma boa experiência. Porque a 30 é peça. Ah, mesmo? Eu já sabia. Não, mas é que... Não, mas é que... Fica assado. Fica assado. Vamos lá. Para de ser lixo. Não, é... É porque a história e o... E o multiplayer do Infinity eu acho melhor. Só que... Em questão de jogo, é ruim pra mim, não. Hummm. Eu dei direito aqui. Ruído. Rúído. Aí, ou trouxa. Mais um trouxa de real. Eu não jogo mais. Eu não jogo. Calma a boca, Junzinho. Eu não jogo mais. Ah, vai catar Cucinho. Vai catar Cucinho. e aí e aí e aí e cala a boca xibacu e não e fala boca josinho e aí e aí o povo é esse exerir pai e aí eu dropei depois que eu tô pela partida essa aí eu zeri essa mas esse e esses watchdogs é ruim velho meu Deus do céu Qual Watch Dogs? O último legião. Todos. Watch Dogs, por sinal, melhor que GTA. Não, não, pelo amor de Deus. Olha as besteiras que tem que ouvir. É sim. Eu odeio os dois, mas vou ter que concordar. Não, não dá. Pelo amor de Deus. É que GTA tem os fanzinhos lá de GTA. Os nostálgicos. Aquelas porcaria de jogo. Vai falar da qualidade de jogo? Uma porcaria aquilo ali. Comparar com os dois, mano. Pelo amor de Deus. A campanha do GTA é um cocô. Não, não é não. É sim. Olha, dos dois eu tiro o Dog. Não posso falar, né? Mas enfim, o 1 é bom. A campanha do Watch Dogs. Mas o resto... Meia boca. Meia boca é o GTA, né? De campanha. Ah, entendi. Não, não. Não sou fã. Mas... Não dá pra comparar, filho. Pra tá defendendo com... Como não dá pra comparar? Não dá, irmão. Olha... Meu Deus. O cara dá calma aí. Não, é só porque o Chiroto não gosta, ele vira rei. Não, fala aí. Não dá pra comparar o porquê. O que que a campanha no GTA é melhor que do Hot Dogs? Cita os pontos. A profundidade dos personagens é melhor, velho. A do... A do... A do Hot Dogs. Não, não. Não, não. A do Hot Dogs é tipo novelinha mexicana, velho. Não dá pra eu falar sério. A profundidade dos... Não, beleza. Tô sério. Essa você ganhou. Essa você ganhou. Nossa, essa foi de quebra. Essa aí foi pra quebrar o cabra, velho. Tipo assim, a origem do Marcos lá. Eu nem sei qual que é a origem. Como é que ele começou a fazer o hack lá. Como é que ele aprendeu? Não fala? É, e daí? Tá vendo? O que que é o Marcos, Chiroto? Ahn... Marcos Felix. Ahn... A profundidade do GTA é sensacional, velho. Você é louco. Explica pro Germano. Explica pro Germano a história do Hot Dogs. Fala aí, Cleio. Ah, pera aí. Ah, eu falei do Esquadrão Hot Dogs. Não. Ahn... Você tem pra quebrar essas coisas? Existe o Esquadrão Cachorro, só o Papinho não tem. A boca, gente. Ah, eu tenho que destruir a lanterna, velho. Ahn... 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 Meu Deus. Que merda. Que merda. Que foda, velho. Não vai vir não. Aqueles gabinetes lá da... Montec. Não? Também. Os que estavam na Computex lá até hoje não chegou no Brasil não. Ahn... Vai demorar. Chegou um. Uns três só. Foi aí. Que tava lá, entendeu? Não. E... Não, acho que nem mora. Se o Tecno não que tava lá já chegou já. Nossa, velho. O maluco aqui joga, Vinal. Vai trocar o gabinete de novo, Vinal. De novo, pai. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, Vinal. Não, mas agora vai ser o definitivo. 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 O que foi isso? Quiet, quiet! Eu vou até sair daqui antes que ele me peça um gabinete. Eu vou pedir pra você, João. Eu vou pedir pra você, João. Tá de boa, Jipa. Vocês dois, veja aquele lado. Entendeu? É que você sempre pede, hein? Você vai ter que comprar um, né? Você vai pensar no final do ano. Eu não sei de onde é que você tirou isso. Continue olhando. Você não sabe isso, mano. Eu tô comprando essa. Me fala, então. É mesmo? Eu fiz tudo naquele lado! Não! Não, não é uma delícia! Não! Ei! Fala! Fala pra todo mundo! Fala pra todo mundo! Fala pra todo mundo! Fala pra todo mundo! Daqui a pouco, ó. Se não falar agora, eu vou quitar da capa. Ah, para de... O que é isso? Não, fala. Cuidado! Ai, achei outra coisa. Faça essas coisas raras. Você sabe que eu sou transco. Aqui ela está! Beleza! Mano, aquela omissão que que voa, meu Deus. O cara dominado, hein. Eu devia pegar só essa parte. Não pode nem. É isso. Mano, eu ouvi não. Eu tô falando sério. Eu vou quitar. Esse é o tal do jogo. Tô com... Você tá... Você tá imputando... Tô com você! Desmano! Tudo hater! Ih! Crashou! Esse é o... Esse é o jogo? Esse é o jogo? Ah, velho. Esse é o jogo? Mas esse é o tal jogo melhor que God of War 4 de usuário? Tem uma opção pra mim ver o chat, velho? É, padrinho. Aqui, ó. Chat. GPT? Esse mesmo. Beleza. Oxi! Vai fazer ruxadão hoje? Vai aguentar? Ah, tô tentando, Virão. Pode ser o último e o último é o dia live, Virão. Tão sentar triste, né? Mano, se fosse você, eu ia deitar mais cedo hoje. Não precisa deitar comigo, Virão. Ah, vai cagar. Foi, Virão. Amanhã tem ruxadão. É domingo. Se você viesse pra cá, você ia ver o que que ia fazer com você. Oh! Oh! Esse cara tá demais, mano. Mano, você tá bem? Esse cara tá tão chico, mano. Você tá meio carente, hein? Você tá com inveja, Germano? Eu, inveja? Tá com inveja, você fala. O Germano tá querendo. Eu não sou um tal de Dumont, não, parça. Ô, Virão. Ô, Virão. Você encontra com os caras lá, mano. Aí você pega a dívida lá com o Dumont. Esse carinha aí não quer papo, não. Tá lá, velho. Tá dois pra chegar. Mas você vai fazer o esquema lá, Shirota? O quê? Com o Virão. Tipo assim. Ah, você sabe aquele esquema lá. Ah, dos tachurras? É. Ah, Germano. Ah, Germano. Isso aí tá... Aqueles que... Falei off, né, pai? Fala aí. Fala aí o quê, Virão? Abre a boca aí. Fala aí, fala aí agora, parça. Não, mano. Você vai saber no dia. Melhor não saber, né? Melhor você não saber mesmo. Que? Não, não. Não! 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 Ele está morto! Ele está morto! Tá aí. Você ouviu algo? Sim. Eu vou ter uma olhada. posso começar! Ai é foda mano Cala a boca Junto Cala a sua boca Junzinho Cala a sua boca Cala a sua boca Cala a sua boca Cala a sua boca Você também, controla a sua boca Com certeza Continua a sua boca Ela tem que estar em algum lugar Ela tem que estar em algum lugar Sim Olha 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 Cuidado 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 Cala a sua boca Cala a sua boca Olha Olha Fabricio 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 Miojo com ketchup. Miojo com ketchup, Nando? Isso, tinha molho de tomate, vai ketchup mesmo. O miojo já não tem molho? É, eu deixo mais seco, tá ligado? Nem pouco, nem muito, sabe? Oh, louco, entendi direto, hein, Lando. Fala boca aí, Chiru. O Nando fez miojo sem água, entendi, entendi. A maior coisa eu reparei, o Nando come muito miojo, velho. Mas eu como tudo de longe, mano, é bom pra caralho. Joguei umas mandioquinhas aqui junto, uns peitos de fogo. Se for aquele tempero do miojo, mano, não tem nada melhor que de longe. Esse merda aí faz mal pra mim pra caralho. Se o meu tá com mandioquinha, peito de franga. Eu entendi, viu, Chiru, porque não sou eu, seu otário? O, 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 seu o, 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 o o, o Jiru, mano. Ele pediu um ketchup e cair de um tomate seco pra ele. A, é, é, tem tomate desinatado, né? Já comi essa pagaça aí já. É meio ruimzinho essa jogura. O tomatinho na churrasqueira, na folha de alumina assim fica da hora eu acho, fica da horinha, é churrasco de legumes, não é ruim não, só de milho que é ruim. Miojo é muito bom, mas miojo pra mim é só Nissin lá, não consigo comer outro miojo não. Da turma da Mônica é bom também porque é da Nissin da turma da Mônica. Aquele de tomate lá da Nissin é da hora hein caralho. Nossa é bom, é bom pra caralho. Eu gosto de camarão velho, camarão é bom. Camarão qual? Eu gosto de camarão da Nissin, da Nissin. Tem? Já comi. O Nando não, o Gilman sabe quem é camarão? Ah não, eu não gosto de saber. Você sabe quem é seu irmão? Existe camarão da areia filho, existe camarão da areia. Camarão. Mano. Deixa eu ver. Ah sim o vermelhinho, já comi, é bom pra caralho tio. O cheiro é até forte. É bom, é muito bom velho. É um metaverso. Você viu os comercial do maluquinho com o tabeludinho pra ele fazer os bagulho da Nissin? Faz uma seita doida lá. É que eu não vejo TV. É um comercial antigo. É, não era TV. Eu vi no outro, eu vi no que eu não tinha nem sabido. E é oficial cara. É no outro país. Ele joga lá. É. Nem sim. Aí joga lá. Muito bom. Falando em japonês, coreano, sei lá o que eles estão falando. Depois eu te mando. Você fala que merda mano. Você é louco mano. Que comercial é esse mano? Não sei se é meme, se é zoeira, se é sério. O cara é muito zoado cara. Você dá risada. Mas é da... Não sei se é da hora, se é da risada de dó. Não sei mano. Não sei explicar a sensação. Miojo é da hora velho. Eu gosto de fazer as vezes. Eu cozinho o miojo. Aí eu separo ele, tiro a água. Deixa eu dar uma escorrida bem. Aí você pega uma frigideira boa que não gruda. Põe óleo, põe um pouco de óleo e frita ele. Nossa, fica muito bom velho. Não vou fazer para ver. Aí eu cozinho ele, depois eu deixo ele no estado do germano seco. É, você separa o miojo né. Tira bem a água. Aí você pega uma frigideira boa. Aquelas que não grudam. Põe óleo. Aí você frita ele. Aí que você põe o pó. Hã? Muito óleo ou pouco óleo? Aí depende da sua frigideira né. É assim, mas é o que? É só para fritar tipo você ficar mergulhado no óleo ou não? É só para... Não, 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 não. Só para dar aquela refogada. Aí quando você começar a refogar o miojo aí você joga o tempero por cima. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. É bom demais. E o ponto do miojo? Ah, o dedo. Molão ou mais ou menos? Não, duro. Molvo não. Tem um gato do miojo muito mole não. Você gosta de douro? Ótimo, mano. Mediasa. Gosto do mediasa. Gosto do mediasa. O que? O que? Seu aniversário tá chegando, né? Seu aniversário? Não, não sei se é. Ah tá chegando já. Não. Eu quero que não chegue. O próximo da... Tá doido, hein? O próximo agora é do Capitão Foley? Onde está? Tá indo agora. Onde está saindo agora? Onde está saindo agora? Arran, eu estou saindo agora! Obrigado por Deus que você está vivo. O Senhor não tem nada a ver com isso. É bom ver você dois. Desculpe, eles fizeram um número no seu lado. Não, parece pior do que é. Você ouve de qualquer outra? Nada. Espera, o que você está fazendo? Os wolves deram minha comida, o transmissor das vozes e nós não conseguimos voltar, não conseguimos sair dessa isla. Mas você precisa bandages, morfina, anticepto. Também precisamos no parque. Nossa, exatamente. Nossa, é bom demais, 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 é bom demais. Aí os moleque vinha pra tomar cachaça, da metade lá que eu pegava os copos e eu quebrava, né? Aí tinha mais de 30, 40 potinhos de Cop Nudes aqui, então ia tomar um copo de Cop Nudes na cachaça. Entendi. Tempo da Big A e a Shwet. É bom. Eu achei que você nunca comeu, né, Germano? Me colocar na água ali pra... Ah, a gente come cru. Ó, tem o que é zoado, o Cop Nudes, o que é zoado, é que eu não gostei, assim, o de feijoada, não é bom, não. Ah, esse aí, Deus me ilumbre. Eu gosto de frutos do mar. É zoadinho. Frutos do mar é bom. Tem de feijoada. 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 De carne de siri, lá. Caninha, caninha, sei lá como fala o nome desses pargaçãs. Ô, Larinha. Você comece, olha. Sim. Fabrício, eu fiz um miojo aqui, um talarim. Aquele quatro queijos, aí eu comprei queijo, assim, né? Aí eu fiz um, assim, pra ficar da hora. Aparecei que quatro queijos. Ficou da hora, né, o bagulho. Com coentro, sal, assim, ficou da hora. Tem miojo do Fabrício, talarim. Sério, velho, tem? Vou pesquisar aqui. É talarim, filho. Tem talarim? Ah, talarim. Ah, é mesmo. Cadê o Fabrício na carro, Fabrício? Ó, o miojo. Miojo. É melhor do mundo. Caralho, ó, a opção do mundo. Eu fiz aqui, ó. O primeiro lugar. Nici, Cop, Nudas. Yakisoba. O segundo. O gabinete aqui na Ficha, ó. O segundo lugar é o mais famoso do mundo. Oh. Ele cabe... Outer cooler de quatrocentos e vinte, parça. Quatrocentos e vinte? É. Ah, mas isso aí nem adianta. Não tem um water cooler de ser vendendo no Brasil. Vinha um, né? Tinha um da Ivo, velho. O gabinete é da Ivo, tá bom. Você não falou que tinha parado de ver essas coisas, Vinão? Então, parei, mas eu tô vendo aqui. Não sei porquê. Ah, entendi. Botei no usa. Nossa, o Vinão é muito câncer, Vinão. Mas é porque eu abri direto, tá ligado? Não, não. Entendi, Vinão. Eu não vim em nenhum lugar. Eu já vim em direto mesmo. Nossa, isso aí, velho. Olha o rank, Chirota. Olha o rank de Miojo, Chirota. O primeiro lugar do mundo, do mundo, né, que tem o rank aqui, é o Cop Nudo da Nissin. Peraí, rank de Miojo? É, o Cop Nudo. É, pô, é o do Alimento. É o Cop Nudo dos Nissin Aksuomba. O segundo é a marca Sun Yang. Isso é coreano. Não conheço. Coreano, isso, tem que ser coreano, é verdade. Aqui, ó, tá coreano. Sente aí, 40 gramas ele tem. É, depois, em terceiro lugar, corne, é, corne, corne. Depois, Levita. Depois, Nissin, né, como normal. Levita, já tomei, vai dar um grau, hein. Quantos graus? Aí, Renata. Vocês nem sabem o que é Levita, né? Renata, Renata, Renata é incesto. Ah, a gente sabe, Levita. Não, você não sabe o que é, gente. Levita, Germano. Deve me preocupar. É... É o famoso Tadala, Germano. É, ó. Como se eu soubesse Tadala. Como se eu soubesse Tadala, tudo que pariu. Meu Deus, cheiro, tudo. Qual é a cor do céu? Qual que é a cor do céu? Qual é a cor do céu? Azul, não. Azul, não. Não é cinza, né, que nem o Germano fala. Oh. Nossa. O que é cinza aqui é o céu? Deus. Deus. Não. O que é cinza aí é... Tudo é cinza é... É no São Paulo, hein, filho. É Silent Hill. Onde vocês moram, assim? Silent Hill. Os caras acham que só tem fumaça na rua. É. Mas é isso mesmo. Mano, imagina o Germano quando ele vier pra sua volta. Oh, Germano, vou te falar. Silent Hill, você acertou uma parte. Sirene tem bastante aqui. Sirene é o que mais toca aqui. Olha, vai aqui na quebra, filho. Oi, Tino. Ah, depois de eu dar... Ele foi pegar o bagulho pra comer, Dandan. Ele não vai mais pro forte, não. Eu tava no forte com ele. Não sei se gasto, Dandan. Ai. Tá com a mexilhona comendo, Dandan. Nossa. O que é esse, Willis? Vai! Morri. Aí, caralho. Cheguei, filho. Vou esporrar. Mano. Exploration. Chão, 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 exploration. O cara explora. Ah, não, velho. Não tem nada aqui, velho. Deixa eu passar um pouquinho. G, 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 G. Mano. Fita, oba. É seu, é seu. Se quiser, é teu, pai. Que? Mano, meu Deus. Aqui, não pode? É meu, pai. Fazer algo disso, o Vinão não faz, né? Não, eu faço o que eu quero com ele, ô! Trouxa! Aaaah... Era do V não, eu não quis tapar o buraco. Meu Deus! Seu tio tá se soltando aí, João. O véio é se soltando. Cala a boca. Cês não tão sabendo? Ah é, ele é trans, né? Eu sou trans, cara. Nem ele acredita, filho. Isso aí é muito idiota. Caralho, meu dedo do céu. Ai, caralho. Ô Mastroias, ô Mastroias. O Vilão tá impossível, Mastroias. Eu? É, você, Vilão. Eu tô quieto, caralho. Ai, tô com fome ainda. Meu Deus, eu tomei 3 miojinhos juntos ali. Puta porra, Nando. Tô ficando barrigudo, você acredita, mano? Uma barriguinha, mano. De formiguinha lá, do homem de preto lá. Você tá barrigudo, velho. Eu tô de 15 meses, mano. Ah, então. É isso que é foda ou não? Não, eu tô barriga alto. É, você fica... Tô com aquela barriga. Tô com aquela barriga. Tô com a barriga. Tô com a barriga, mas os braços finos. Aí é foda. Isso é uma merda, mano. Tô levando nos trancos e barrancos, Paulinha. Ai. Como que foi essa barriga, Paulo? Tô me trabalhando sem trabalhar. Homem sem barriga e homem sem trancos. Tô comendo dois pão de manhã pra gente trabalhar. Aí chegaram 9 horas eu como mais dois. Aí eu almoço no meio-dia. Aí 4 horas eu como mais três pão. Já fui na brincadeira aí. Caralho, Nando. Tô comendo mais três pão, mano. Quase dez pão por dia, mano. O Nando tá trabalhando só pra roubar o pão da empresa. Aí é foda, não. Tô comendo dez pão mesmo. Aí a barriga cresce, mano. É, nossa, a semana foi foda. Aí pão engorda pra caralho, filho. Aí eu falei, vou fazer um pãozinho na chapa, né? Fica da hora. E é muito. Você come um, você quer mais um, mano. Não dá, mano. O pão na frente dele é muito bom, mano. Era tudo isso possível? Ainda mais que eu tinha comprado aquela manteiga do apelho. Fechado? Não, falei que estou levando uns trancos e barrancos, pô. Fechado. Já comeu virão? Aquela manteiga lá, virão. Da latinha. Manteiga aviação essa, mano. É, ela é bagostosa, mano. Ela é de nave? Nossa. Nossa, Germano. Nossa, Germano. Ó, agora aquela música lá, virão. Ela tá de nave. Uma música funk. Germano não dá, velho. Ela tá de nave. Ela tá de citro. É, essa é mesmo. Nossa. Essa aí eu não sei não. Mais tarde eu volto. Beleza, Paulinha, minha gata. Ai, Paulo. Vem cuidar de mim. Vem, Paulo. Não, não. Não, não. Não, não tinha o caro. Disse ela. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas pro tempo do Corona, o Chirão tava presidindo. Não ia chegar pra mim. Imagina, eu tô com Covid, velho. Eu não tomei vacina, não, pai. Não existe mais Covid. Ah, isso aí é a Matrix, irmão. Só o Bolsonaro matou 700 milhões. E apareceu. E do jeito que apareceu, sumiu. E os 700 milhões que o Bolsonaro matou. Explica aí. É. Pô, velho, o cara matou 700 milhões, né, mano? Se continuasse assim, ó. Se continuasse assim, daqui 30 anos não ia ter comida. Ia estar escasso. Tempo que acontecer isso. É a lei da natureza, mano. Fazer o quê? Oxi. É a vida, fi. A vida é assim. É que nem aquela doença que teve lá, que também sumiu do nada. A peste negra, né? Sumiu do nada. E aquela gripe suína? Não, Paulo, eu quero você, pô. Não é que ela sumiu do nada, né? Ela existe, só que a gente sabe... Tipo assim, tava atacando. Ela não parou devagar. Ela extinguiu rapidão, assim, ó. Pum. Entendeu? A peste negra. Ela extinguiu rapidão, assim. Só existe ainda, tô falando assim. Mas extinguiu de um jeito assim. Era meio caso, caiu, tipo, pra 100, tipo, naquele tempo. Rapidão. Parou assim do nada. Não foi diminuindo assim um pouquinho. Deu um salto, sabe? Diminuindo pra baixo. Tipo, a pancada, tá ligado? Vou falar que tinha mil casos, aí caiu pra, tipo, 10. Do nada assim, tá ligado? Não foi, tipo, de progressão. Beleza. Tá que paro, filha da puta. É... É... Como tu chama? É... É... É como tu fala? Verdadeiro. Sei lá como é. Você tomou vacina, Nando? Tomei três. Três que eu não queria tomar. Ainda doei as enfermeiras. Porque ela falou... Ah, não vai tomar. Falei, vou tomar. Porque esse não ia poder trabalhar, né? Tava com essas palhaçadas aí. Aí eu falei, vou tomar, né? Tomei a primeira... A Coronavac. Aí falaram... Eu falei, ah, vou tomar as outras. Não pode misturar, não sei o que. Aí depois... Chegou lá no dia, faz tomar a Johnson. Eu falei, eu não vou tomar. Falou que não podia misturar. Acho que agora pode misturar do nada. Não vou tomar essa posta, não, filho. Ih, mano. Falou que não podia. Ai, ai, ai. Dois dias depois, falou que podia misturar já. As conversinha, né? Que era pra vender, né? Só pra vender, né? Nossa, nossa. É muito negacionista, velho. Os caras falam que não pode que mate se misturar. Aí, um mês depois, pode. É engraçado, né? Você é contra a ciência, Nando. Ó, tomei... Não, só a ciência falou que não podia. Tava refutando que não podia. Daqui a pouco, do nada, já tava misturando. Nem falaram que podia misturar depois. Só começaram a aplicar, tá ligado? Deram nem notícias que podia misturar os vagabundos. Aí, tomei a Johnson, a Coronavac e a Estragênica. Pô, eu não sabia que a Johnson e a Johnson faziam a vacina. Gosto que faz de, mano. É, é um laboratório. Eles são... uma vaciúntica. E aquela do... De gripe lá, é a... Caraca, deu junto. Ai, meu fone tá horrível. O que é seu nome? Mais uma vacina. Só tomei ver porque era obrigatório. Porque a do... A do porco, vacina eu não tomei. Da dengue, das dengue eu não tomei. Febre amarela também não tomei. Tomei bosta ali. Eu falei, não vou tomar essas bosta, eu não vou. Eu não tomei, não. Febre amarela... Se tomar uma vacina e morri, pô, cara. Eu vou tomar esse bagulho, é? Tomei. Febre amarela. Você tomou, Germano? Oi? Você tomou da febre amarela? Febre amarela ou não? O Germano... Eu tomei... A vacina é líquida, Ananda. Não tem nada de líquido lá no Germano. É verdade, é verdade. Eu tomei... Ah, o Germano. É a Pfizer. A única vacina que ele toma é vacina de pedra. Esfrega a areia assim no corpo, assim, ó. Já tá curado. Não, é a vacina que eles têm lá. Já era. É aquele banho de salgurão. É uma banho de areia, tá ligado? Pra tirar impureza. Já era, filho. Banho de salgurão. Ô, eu já tomei banho disso aí mesmo, viu? Sem zoeira, sem zoeira. Sim, você não tem água? Você é a única pessoa que eu espero. Não, é com pereba, Germano? Você tava com pereba? Tava com sardem? Tava. Eu era... Sei lá, tinha uns quatro anos na época. Tem uma planta que é... É, era uma plantazinha dessa aí que acabou comigo. Tem um negócio de gruda na roupa de picão. Você tomou banho de picão hoje, Germano? Ah, mano. Tive que ser um jeito. Famoso, não tá planta. Não tinha o que fazer. É, era um adversário dos outros caras. Coceira, coceira, essas coisas. Passou picão, não foi? Passou picão. Sua irmã experimentou isso aí de mim. Pior que é esse nome mesmo. É, tem o nome... Mas é o nome científico. Mas é o nome científico. Pior que é esse tipo, a gente tá falando bem com esse negócio. Desculpe pro vinão. Picão aqui ó. Picão é uma erva popular... Só que eu quero saber o nome que eu sente. É planta pequena, calca de folha, tá conhecida como piquão preto. O que é isso? Minão! Minão tá quieto O picão é uma erva popular O picão é uma planta pequena De caule e folhas verdes Também conhecido como Picão preto Pico pico piolho de padre Amor de mulher É Calma aí Bindes pilosa Seu nome científico É Bindes pilosa O nome científico Varia de 40 a 120 cm De altura Hummm Esse tamanho é interessante Vou abrir aqui Me chama aqui Não sei chamar não Vou até deixar a vilha aqui É O Starfield Ah não O Starfield é Não Eu sou trans Fique tranquilo Aí que você gosta Você pode ser um trans E aí Você vai emprestar sua flor pro Tiro Não estou aqui não Eu não estou ouvindo o que você está falando Olha lá O que ele está fazendo Explica pra ele Germano Eu? A Conviscou Aconviscou 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 Tiro tacou Como tem um gabineteo aqui Que merda é essa? Olha a boca Qual o tamanho do teu Ixi Opa Opa Gabinete Ele é... Ele é mina ATX ATX Acho que é só a Shire tem que perguntar Você vai pegar um ATX? Vocês estão bem? Não Gemano, não estamos Ah, eu lembrei Você está com um de HP Não, não Gemano Vídeo O que eu estou do tamanho É a sua pele Nossa, eu vou embora na moral Não é sério Não é sério, parou Jumano Eu sou o trailer Jumano Eu sou o trailer Jumano Meu Deus Vídeo, dá o jeito do seu primo aí mano Que porra de história dessa daí Isso aí vai virar de molde Eu não posso Por que essa história aí? Não posso Nando? Porque quando você descobriu Ah, foi do nada velho Descobre velho É uma base, entendeu? Cara, sentimento né pai Ele sentiu sabe? É Eu olhei para o vilão Vem Pô mano, me esquece Eles pegam nunca adivinhar Esse cara é foda Deixa eu ver Vila real Vila real Não faz Vila real não? Husky 240 com HD Tá bom preço hein Bom preço Coisa Nutella aí Os Nutella que faz isso aí Mas é IPS isso aí ou? 1259 Production Em 37 Vai sair A j våtl In c Ed clica Vai ir Vai ter bastante audio Vinaldo Em Z Martinos Seu organizado É Starfield Na antigü CEO V.A Vai ter bastante audience Você gravade Já libero espada Acho que não é dia 31, não, mano. É dia 31. Eu acabei de olhar aqui no meu jogo. Pra mim, é dia 31. Especial de Star Trek. Cinco dias, né? Mano, se prepare, hein? Se prepare que vai ter surpresa. Alguma coisa eu vou falar pra ajudar o Chirota. Eu não posso ficar falando as coisas. Mas alguma coisa eu posso falar. Chirota, uma pássara vai reclamar. Grama, Grama tem, tá? Pelo que eu vi, tem grama. É de 360? É, mas tem. Não, tem umas que não é não. É porque é um planeta. Você não conhece a planta de Marte, porra. Mas Marte não tem planta. Você não sabe? Então seja. O que você fez de 360? Oxe, oxe, calma aí, calma aí. Ah, eu sou o amarelo, né? Tô tentando controlar o seu Chirota, o preto. Eu falei, o Chirota tá andando? Meu Deus, mano. Não, cara. Foi mal. É que eu me empolgo. Eu me empolgo. Tô pensando em comprar tinta pra pintar aqui no muro um Starfield aqui. Aqui mora um cowboy do spa. Não vai dar na hora, Laura. Você pode fazer isso, Laura. Liga pra os caras não. Não, eu falo assim, agora tô falando sério. Não, agora tá falando sério. Não, agora tá falando sério. Conteúdo bom, vai ter, bom negativo, vai ter. Conteúdo vai ter pra gerar, tá ligado? Isso que não vai faltar. Conteúdo assim, legítimo. Não agredindo assim, tipo, aquela coisa tipo, pra deformar, sabe? Mas crítica de quem joga pra falar, caralho, tá zoado isso, aquilo. Vai ter bastante coisa. O jogo é grande pra explorar, entendeu? Pra você falar. Queria conteúdo, né? Fazer uma narrativa da hora. Eu acho que o jogo vai ser bom, velho. Não é que o Vinal, os caras, tom-tom, fica zoando. O bagulho ridículo que eu achei, que eu vi, eu achei zoado. Fizeram já ter comunidade. A comunidade aqui, nós é fãs do Starfield. Porra, nem existiu o jogo, caralho. Já tem comunidade, cara. Você também é fã? Não. Oxi. Não! Oxi. Oxi, não sei. Eu tô raivado, porra. Então, você só fala de Starfield há seis vezes, mano. Não. Mas eu tô falando de esses clubes, esses clubes que fazem de jogo, que os caras, entendeu? Já tem o bagulho bem antes, tá ligado? Então, mas é igual, os caras estão hypados com você, eles fazem um negócio ali. Isso é normal, porra. Ó, é o brejo eu tô, mas eu fiz o clube, né? Mas é normal, é normal. Não, mas qual o problema de fazer? Não, pra falar que é a primeira, os caras são espertos, porra. Eu tô elogiado, porra, os caras é doido, mas os caras é espertos, que vai ser a primeira, que é a mais velha, né? Que nem se eu fizer algum de Hellblade, já existe, deve existir. Fizer de um jogo que anunciou, que nem se fazer do Wolverine, já começar com o grupo. Depois que lançar, porra, imagina, você é a primeira, né? Entendeu? É mais velha, entendeu? Eu falo assim, é, da parte de conteúdo, é, 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 é marketing isso. Vai ser uma das primeiras, tá ligado? A mais velha, assim, tá ligado? Vamos dizer. Eu sei que Starfield é boa, tipo. É espertice isso. Que nem Indiana Jones, tá pra fazer, fazer uma comunidade já, ó, já deixar pronto, já. Pra falar que você foi uma das primeiras. Indiana Jones, o que você acha? Ah, esse aí vai ser bom também, né? Eu sei que não tem gameplay, não, eu sei que não tem gameplay e tal, mas, assim, baseando em Lara Craft, e o Charging, que é o mesmo estilo, né? Vamos dizer assim, de jogo, que é, é, de investigar as coisas, né, mistério. Deve ser da hora, né? O joguinho deve ser bom, né? Ah, então, Indiana Jones eu tô rampado, fi. Como que chama? Como que chama esses jogos, assim? Que nem Lara Craft e... Ah, é, Adventure, né? E o Charging... Adventure, que fala? Aham. Adventure, que é o Charging... Adventure... Oxi! O que aconteceu? Oxi, o que aconteceu? É, rebote... Você chutou o meu carinho, eu acho. Ah, mano, só me roubando, velho. E foi esquisito isso aí, né? E o Miranha, já comprou o Miranha já? eu quero ver o vendo tá bonito hein mano tá vendo a game play pro mexilhão mano ei o a cor dele tá ligado assim a pele é detalhada sabe os traços tem os traços profundos não é uma foto tipo iPhone que é parece porcelana sabe sem frio sem profundidade só uma roupa ele tem detalhe cara eu acho eu acho da hora isso que tem profundidade não é só uma capa lisa segundo o germano GTA tem profundidade mas tem e se o senhor tá apertando atenção no jogo aí eu saberia o bagulho bagulho também tá bonito que eu vi lá no trem que eu não tava vendo ontem lá no patrocar lá que eu queria ver é as partículas d'água as bolinhas que sai espirro sabe d'água que é partícula né mas não fala partícula o respingo tá da hora cara respingo tá bonitão mano o jogo que tem folha voando sabe poeira essas coisas assim então eu falo partido que eu acho da hora deixa muito vivo vive de um jogo né o partido lá eu reparo isso e eu sei que é viadagem mas eu reparo em gráfico tá ligado profundidade e partícula eu acho que isso que é da hora o que é o que é verdadeiro que não é o que é só simulando aí então não posso comentar ai é mais partícula e profundidade aí dá já você vê né que é detalhes né a diferença é isso que nem ó FIFA FIFA é só uma capa é é é foto de 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 iPhone tá ligado só muda a capa é liso os cara tá ligado tem profundidade parece só muda a capa e e a cor né aí os cara só mexe no realce de cor só parece isso tratamento de imagem oi e aí você bati nem nem pensando eu bati sem querer sim e aí a gente eu tenho sem querer e aí tá porra mano vou te falar um bagulho sério que você de verdade arruma lá pode seu tiktok querendo ou não vai dar para você fazer os clipes para você for no tiktok né por bem ou por mal vai dar hype né porque é a coisa do momento né você postar lá é bom para você postar e muito vídeo já salvo eu sei eu sou o dinheiro essa vai ser salvou 10 vídeos já jogando os jogos aí oi caralho ouvi não oi 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 você viu que você viu que quando germano morrer o cérebro dele vai ficar do tamanho do oi 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 não é porque fizeram estudo quando ele morre o cérebro dele vai inchar oi oi os líquidos fluido né que tem do corpo né eu já vejo já mostrou eu acho que não tem fluido isto é isso vai demorar assim o germano respira né oi eu tenho que pegar o que vai tá porque para respirar tem o o ar é feito com particularmente água não tem parte de água o ar então tem que ser estudado por isso que o tiktok vocês queriam tá mole ó, o canal é porque é que o osso não fica mole, só se jogar na coca né, aí fica borrachoso eu posso ficar do jeito que você quer, mano, eu sou triste meu Deus do céu por isso que o Tony Stark do mundo aqui, mundo real, vai te levar pra Marte, lá não tem água você vai sobreviver o Tony Stark é o dono do X lá, eu esqueci o nome dele, o do Fogate lá, o Elon Musk o Elon Musk o Elon Musk real vai te levar pra colonizar lá abre meu filho, abre meu filho cara o som bugou, velho, não é possível Flora, você está lá? nossa nada Você encontrou um erro? Tentei pôr no cantinho, foi muito. Algumas dicas? Ei, Laura. Você vai precisar encontrar a comunicação do console. Vai parecer um monte de antigo switchboards. Ok, eu vou deixar você saber quando eu vou encontrar. O jogo lá, Shirota, vai ser só beta lá para a Coreia, lá para eles só. Qual é o jogo? O que eu falei lá, o Rei Macaco? Cala a boca, Shirota. Pro ocidente, ele não sabe ainda quando. Eles vão liberar. Cala a boca, Juzinho. Ai, meu Deus do céu. Vai smooth aí, Vinal? Ei, 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 ei. Eu tenho o truque. Por favor, eu tenho algo que eu tenho aqui. O que é smooth? Mano, eu vou sair fora com o truque. É fluido, suave. Ah não, você vai ficar aí? Não, eu vou sair do que eu. Vai não, Jumano, porra. Por que você sai? Se sair eu não vou te dar uma porra do presente que eu falei com você. Eu? É. Quem disse que eu vou sair, porra? Tá bom mesmo. Jumano. Oi. Se não, você nem aparece na minha live. Cala a boca. Não, eu sou trans, Jumano. Meu Deus do céu, mano. Olha o preço que você tem de ter ouvido, velho. Nossa, Jumano. Eu tô meio abrindo pra vocês, Jumano. Ouve não. Tá literalmente ser brindo pra ele, velho. Tem coragem, Jumano? Tem coragem? Tem coragem, mano. Não. Tem que estar muito... Tipo assim, eu já tô na seca, mas tem que estar muito, 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 muito na seca. Pra ir assim. Jumano, você tá ligado que você não quer pra poder ter filho, né? Ah, eu sei. Não tem nada. Isso. Pode sim, pode sim. Se você chegou na segonha, vai chegar na segonha aí. Sai, Chiroto. Tchau, Jumzinho. Tchau, Jumzinho. Tchau, moleque. Cala a boca, Jumzinho. Tchau, Tarde. Estou dizendo que o mecânico não é um problema elétrico. O que foi? Estou triste. O apito final está chegando. Parece que pode ser um problema elétrico. E você ficou orgulhoso? Sim. Ei. O que você acha disso hoje, irmão? Falta de R8. É um revólver de 8 tiros. Acho que falta isso. Mano, se eu estivesse em uma sala. Com um bilado. E o meu avô. E eu tivesse um revólver com duas balas. Eu dava os dois tiros no tiroto. Que isso, velho. Puxa, como assim, Mastroia? Aí é foda, meu companheiro. Mastroia não aguenta ouvir verdades. E essa coisa vem me iluminando. Iluminando na água. Então eu dou uma garota de um abraço, você sabe? Que lindo do caraca. Oi, Vony. Eu não aguento ouvir que eu sou do trânsito. É demais, velho. Acho que o Vony não aguento ouvir que eu sou do trânsito. O que é que eu sou do trânsito? Ai, pode me pegar B-Roll, por favor? Oi, Germano. Obrigado. Que isso, Germano. A equipe, pode me pegar 3 e... Não, pegue ele do Grip e corte ele em cima do bêbado. Eu sou trans. Ele tá zoando aí, mano. Ele tá... Muito forte! Ele tá... Não, não. Vai mesmo. Descobre. Achei que você ia sair, não. É, eu pensei bem. A pena que esse goleiro pula bastante, né? Pula alto. Caralho! Caralho! Não, não. Vony Capte! Caralho! Eu nunca pensei... Esse é o Vony, nosso presidente. Vony Capte. Vony Capte. Vony Capte. Agora que vai liberar os bagulhos, imagina o trampo do Vony. Vai ser foda, hein? Não vai poder prender mais traficante, velho. Mas, você lembra que ele falou que vai ter meta? Ah, ele vai e prende. Porque os caras vão roubar mais pra comprar mais. Que ninguém vai plantar. Eles são vagabundos que os caras vão querer ter... Vai querer plantar? Eu vou plantar com vasos, filho. Vou vendendo meu condomínio, foda-se. Eu tenho um pezinho aqui, depois eu te mando a foto pra você ver. Quanto? Peca do pé? Mano, eu achei que era, mas é uma planta da minha mãe. É uma... é... orquídea, tá ligado? Ah, tem o mesmo produto que parece, velho. Ah, e as folhas... igual eu vi o pé. Aí, depois, abriu e virou uma flor. Uma flor mais bonita, tá ligado? Depois eu vou tirar foto do pé. Você vai falar, caralho, é o bagulho, mano. Mas você já testou esse serve também? Você estaria tão orgulhoso de você, Lara. Oi, cara. Oi? Germano. Hum. Meu Deus. Carregamos. É que carregou a bateria, aí você caiu do controle. Ah, chama eu de novo, Anadir. Pra não sobrecarregar a bateria. Você falou que serve o que, Germano? Você falou? Ok, Lara. Hum... Calma, eu só deixo... Nem lembro. O que tá o... A essência. Aqui, o do Rocha aqui. Beleza. Dois... Cala. Dois minutinhos. Cala. Boca, Juzinho. Joãozinho. Não. Não, tá louco, Mastroia? Por isso que eu fico lá abaixo, essas coisas, né? Não. Porra. É, tem que falar lá abaixo, né? Tu tem vergonha de admitir voz alta. É, eu tenho. E aí? Qual o problema? Se você realmente apoia e é, você fala em voz alta. Eu nunca disse que eu apoio. Sabe o que eu disse, Juzinho? Eu sou trans, Juzinho. O que que você disse? Eu sou trans. O tom de voz mudou. O que que aconteceu, mano? Aconteceu alguma coisa. Você sabe o que que eu sou? Tirou... Olha... Não, tô falando sozinho. Não, tô falando sozinho aqui. Tô falando sozinho, Altos. O Mexilhão morreu, né? Eu sou otaku. Não sei, meu. Você já não tava aqui? Vocês expulsaram ele? O Shiro até fica falando besteira. Naquela, eu expulso os caras. Tá dividindo a comunidade já de novo. O que tá acontecendo, Shiro? Você tá querendo mudar o grupo de novo? Tá fazendo o quê? Fazendo a reforma, a revolução... Ah, é porque ele é outro otário. Ui, Mexilhão. Eu sou otário. Mexilhão, tá aí? Vá, você é otário. Meu irmão se cuspir no chão e tá lá nadando. Ei! Get that damn gun off me! Calma aí, Nando. Calma aí. Calma aí, eu tô pondo a essência aqui no roxo com o garfo aqui. Montando roxo aqui. Montando roxo aqui. Tem que montar com cuidado, né, pô. Oxe, vou sair com uns bagulhinhos a mão aqui, é. Vou fumar essa porra, né. Tem que ter cuidado. É que nem manipular uma comida, pô. É que nem manipular uma comida, pô. Tem que ter nada. Aqui não. Tem que ter droguinha do inferno. Que isso, velho. Tem que ter droguinha, droguinha. Não é droga não, né. Aqui não é droga não. Se for assim, o Sheik sou drogado. A Índia é drogado. O Egito é drogado. O Egito é drogado. É droga sim. É droga sim. É viciado, então é droga. É. Pior, né? Isso é verdade. Eu concordo. Olha lá. Olha lá. Vocês me refutaram. Eu fumo há 16 anos já, hein. Tá bom. Tô vendo? Tô entrando? Tô entrando. Tô entrando. Tô entrando. Tá bom. Eu fiz exame de pulmão. De ontem, quinta-feira. Tá zerado, bicho. Tá bom. Tá zero que lance. Aí o médico perguntou você fuma. Aí o médico perguntou você fuma. Aí eu falei fuma, mano. Aí ele, fuma? Fuma mesmo? Aí eu falei fudeu, né. Tá podre. Ele, ele tá mentindo. Eu falei fuma há 16 anos. Ele, que? Eu falei na linha. Ele, caraca. Seu pulmão tá bonzinho. Quem faz esporte? Seu pulmão é deslatado. Faz natação. Fiquei na arguilha e fortalece o pulmão. Aí eu falei. Aí eu fiquei. Que é deslatado. É grandão meu pulmão. Aí ele falou. Aí eu falei. Não falo natação não. Mas. Eu fazia. Eu ia pra lagoa, né. Uns 7, 8 anos da minha vida. Eu vivi em lagoa, né. Eu acho que por isso que é deslatado o pulmão. Grandão, tá ligado? Ah, deixa eu acreditar. Isso aí que é esse bagulho. Cara vivindo na lagoa, velho. Eu vou fumar, né. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O médico perguntou se eu fumava e tal. Eu falei. Eu sou trans. Ah, eu sabia. Meu Deus do céu. Tianta. Tianta, eu vou falar sério. Você ia gostar de colocar a bolona na minha vida. Que insériozinho. Por que, Josinho? Você que que me dizer. Eu sou trans? Eu só vou falar um bagulho. Vou falar a verdade. Vou falar um bagulho aqui. Tianta. Qual é da sua idade? Você já fez o exame de toque? Já? Infelizmente ainda não. Ele mete esse personagem aí. Mas ele tem medo do caralho. Tá louco, Germano. O bagulho deve ser da hora. Vai de doido. Ainda mais uma pessoa da minha condição, né Germano? A minha condição. É, não havia condição. Sabe que condição? O cara que tem... De trans. Você viu, Chiroto? O cara que tem o braço. Já viu, Germano? Não vi não. O cara que tem o maior braço do mundo lá. O braço dele é gigante. Parece um Hellboy. A mão é uma melancia. Ah, sim. E se fosse um cara desse aí? A Chirota ia adorar. Mano, só será que é isso? Aí eu vou falar. Aí teve um cara que falou assim. Esse cara não pode ser gilogista. Essas coisas. Nem de toque, nem nada. Por quê? Porque a mão é grande? Lógico que pode. Poxa, tem nada a ver com a coisa. Tá ligado? O tamanho de mão. Ou tem alguma coisa. Influencia. A condição é isso, né? Eu acho que é similar. Tá ligado? Não tô percebendo a condição, né? Não tô fazendo uma pergunta séria agora. Cara, pode proibir o cara de IC? Não pode, né? Não existe uma lei que proibir, né? Tem que ter um tamanho padrão de mão, sabe? Não tem nada a ver, né? Não. Ou tem... Não, né? Cara, imagina um cara desse virar assim, então, mano. Os cara que faz o teste do quarentão, mano. Coitado de nós, mano. Você é louco, bicho. Não ia dar certo, não, mano. Tira, mano. Oi. Para de balançar, cara. Oi. Meu Deus do céu. Você adora falar isso pro Vinal, né? Fira aqui. Ah, eu falei um bagunho pro Vinal esses dias. Eu vou embora, hein? Eu vou embora, hein? Eu vou embora, hein? Vocês continuam com esses papas aí. O que você falou? O que você falou? Eu falei, Vinal. Eu sou preso. É pista, meu. Está brilhando. Germano, tem uma profissão boa pra você nos Estados Unidos, Germano. Tá vendo a profissão pra você, Germano? Ganha... É... É... 11 mil dólares. É a profissão de dormir, testar a cama. Uma profissão de cama. Ah, tá tirando que tem isso. Não! Essa profissão aí é pro Fabricio. Fabricio adora essa profissão. Tem que testar a cama lá. Ganha 11 mil dólares lá. É... É... É dormir, testar as camas mais confortáveis e dar review. Poxão, essas coisas, tá ligado? Fabricio ia gostar desse negócio aí. Tá vendo as profissão mais estranhas do mundo, tá ligado? Eu tava vendo. Tá sensacional. E pagamentos pra mim. Ah, a gente vai fazer o review da cama, aí vocês... O cara vai perguntar, o que você chegou da cama? Aí os cara fala, não sei. Eu tava dormindo. Ha, tá. Gol. Ha, ha, ha. Vou cortar. Aí os cara fazem isso... Aí tem outra profissão. Os cara mergulha em... Como chama? Ah, não é brejo não que fala, é... Esgoto, pra desitupir esgoto, mano. Ah, eu já vi na India. Roupa de... É... Não, só da India é... É sem roupa, né? Os cara mergulhando só no outro país. É com aquelas roupas de... Que entra ali no mar, lá, de... Na India, os cara comem com a mão, véi. Nossa. Nossa, você não dá nada demais. Uma pessoa na sua... Uma pessoa na sua condição gosta? Ah... Uma pessoa na sua condição é tudo especial na India. Você comer um pauzinho no Hashi? Olha lá. Olha lá. Olha lá. É porque... O Jôzinho morrendo. Eu tô com sol. Caralho, esse fone tá horrível de ficar com ele na cabeça. Você comprou aquele lá nozinho? Você comeu, Germano, comida japonesa? Hã? Hã? Não, você comeu com o Hashi, com os pauzinhos? Consegue manipular eles? Usar? Só que lá com... Com elástico. Ah... Eu tô perguntando sem zoeira, tá ligado? Tô perguntando sem zoeira. Aquele lá não sei não, véi. Tá doido. Hum... Germano pegou... Eu não entendi, Germano. Ah lá. Esse cara tá meio besta hoje, hein? Esse cara tá bombado. Cê acha o cara bombado só porque ele descontou a condição dele pra nós? E você tá falando que ele tá doce? Ah, porra não, o Jôzinho. É, então eu vou ficar na sua aí, pai. Cê sabe que o cara tem uns bagulho dele. Uuuuh. Fala alguma coisa, Jôzinho. Tem um limite... Eita meio ilimitado. Ó o Salah, o Morra, o Morra, o Morra, o Morra. Morra, o Morra! Morra, o Morra! Morra! Uuuuh! Que bagaça, nem lembro desse dia aí, mano. Não levou não, né? Ah, foi você, né, Germano, que clipou, é do que você clipou. Eu? O que que tá falando com o Vinão, esse bagulho? Eu não li do clip lado, não. Aí, ó, oitete, oitete! O Vinão não tava aí, esse dia? Oxi. Ai, caralho. Olha, mano. Germano é fã. Eu, caralho, mano. Não fui eu não, meu truco. Não fui eu, é sério. Não, mas agora é sério. Eu tenho coisa pra falar pra vocês. Fala, Germano. Eu sou o... Senta, vem, Germano. Eu vou embora, por favor. Eu vou sair dessa porra. Eu vou sair, velho. Não, mano. Vocês são muito lixo, velho. Não, mano. Não, mano. Não tem jeito de correr, outsider. O que do diabo? Eu vou ver você morrer agora. Talvez. Né? Porque normalmente a pessoa não tá pronta pra assumir. Ela tem essas crises de identidade. Como chama quem é? Você tá pronto pra assumir? Como que chama, Germano? Vou ter que assistir no Cris. Assistir o quê? Como que chama? Lá no Cris, que fala... Andrógeno, né? Que falava no Cris, né? No Cris? Todo mundo tem o Cris? No Cris? No Cris, no Cris. No Cris. No Cris, no Cris. É Andrógeno que falava lá. Hei! Ui! Uuuuuuu! Uuuuuuu! Uuuh! Mohamed Salah! Mohamed Salah! Pedala Mohamed! PENALTI! Eu falo não. e aí o que é com a bola e tudo o 9 não saiu mesmo velho e saiu hoje irmão você é foda em eu não é? eu não é? é eu né seu safado olha a Germano olha o Germano o que o cara falou metida de bola profunda narrador olha o narrador você que fica falando o negócio de transe oxi minha condição pai não posso? Germano guarda pra você tô culpado entendi se eu falar pra você que eu tô retardado eu tô gritando Salah não tem nem um Salah aqui Salah tava limpo velho não é Sané não 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 tô não eu tento baia eu achei que era Salah também é verdade eu gritando aqui é Sané caramba esse cara foi parado esse cara aí caramba eu não quero morrer tá estranhando o elástico ele dá elástico ele dá elástico eu saí com bolo tudo meio quebrado lá meio quebrado lá ai caramba tá na sua tá na sua Xirota oxi do nada nossa velho você sabe porque o Xirota atacando né mano é porque o Xirota é transe eu sou transe melhor ainda você expulsou o que essa semana eu não ninguém eu tô com condição especial agora eu sou transe você você é um você é um imbecil né não né oh Giuseppe salve Giuseppe my friend tá no seu pai Giuseppe essa island vai comprar o 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 afundado, afundado. Colícia caiu também pra segunda, tá, o Joãozinho? José. Joãozinho não, José. Caiu pra segunda também, tá? Oi, Tina. Calma aí. Entra aí, que que foi? Mostra pro tio. Pera aí, José, que eu já li, José. Eu e você? Ah, é o Anthony, que bonito. É o primo. Mostra pra vovó. Ai, a fase tá um rio. Tem que ver se aquela contratação vai começar a voar. Vai, oxi. Tem que acreditar, é assim, é melhorando, é um dia após o outro. Vai ver, tá bom, vai ver o Palmeiras. Tava com o timinho, nada a ver, veio o Abel, foi melhorando. É tudo, tá ligado? É... É constância, mano, é... Enfazamento, dia a dia. Logo mais, a polícia tá voando de novo aí também. É... Enfazamento. É fase, né? Viu o São Paulo? Tava no São Paulo, viu o cara aí deu uma melhorada. De nada, né? Eu já deu um dia para o outro. Eu já deu um dia para o outro. Não, irmão! Não, você tá bem! Oxi... Meu salado aqui com esse... Oh, Lucha... Ah, mas Lucha era só questão de tempo, né? Questão de tempo, José. O Lucha. O cara tem quantos anos de futebol, velho? O maior campeão do Brasil, filho. É... Quando ele passou no Palmeiras, ele foi bem para caramba. Oi! Abre aí! Abre aí! Abre aí! Abre aí! Puta para o mundo! Fica para lá! Não pode escutar por mim, ex-cidere! Eu sei que você está em algum lugar! É, eu acho que essa aqui é minha, hein, Chiroto. Último canto ataque seu aí. Filha da puta, Leandro. Filha da puta. Ai, caralho. Acabou, Juiz. Juiz acabou, vai acabar. Ele nunca pica com você quando você tá perto da área comigo. Toda vez, né? Nossa, velho, ali era o gol do empate, velho. Nossa, o goleirinho pegou muito, velho. Valer. Já rodei o gol do empate. Já rodei o gol do empate. 3x3, 3x3, uma partida de casa. O que é do Corinthians, Giuseppe? Do Tevez. Do Tevez jogado. Caralho do Tevez. Mascherando, mascherando. Mascherando, mascherando. Mascherando, eu acho meio campo bom pra caramba. Caralho, meu time era da onde mesmo? Ele é da onde? Não teve, né? Não teve, né? Acho que eu fiz ontem. Eu fiz nada. Eu achei que pegou uma carga dele. Não, eu ainda apertei. Eu acertei. Eu acertei. Tá vendo? Não, não, não. Não, não. Não, não. 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 Ela está morta! Ok, por isso. Você pode fazer isso. Ah! Caramba, escudo. Estou jogando aqui, irmão. Ficou na sua mão. A gente vai sair da terra. Deu a terra, deu a terra. O que você passou, Adoro? Fica a merda. Você estive espantando sua armada! Eu estou com o Marcelinho jogar muito, Josef. Marcelinho, o outro jogador que eu vi jogar. Viola. Viola. Jogou muito no c... O cara que eu não suporto, aquele Dinei. Nossa, eu não suporto esse homem. Meu Deus, homem. Noia do caralho. Na terra, não? Na terra, não? Nem na terra, não. Não, pão. Vou pegar o nível 4 pra jogar com o Salah. Não era nível 4, não. Eu tava com o outro. Drac Neto. Ó, o tempo bom do Paulo que eu achei assim, recente. O tempo do Tev. O tempo do Valdívia, do Pierre. Era bom pra caramba o Pierre, mano. Tá louco. É, Marcos Assunção, maior batedor do Brasil. Marcos Assunção, velho careca lá. O cara era bom, mano. O Jô, José. Ele sempre foi indisciplinado, José. O Jô nunca foi bom exemplo. Já foi a fase, já, né? Já foi a fase do Jô, já, mano. Já foi, já. O Jô é aquilo ali, vi. O Salah, o Salah já tá aqui. O Paulo Nunes, do Palmeiras, era bom pra caramba também. O Paulo Nunes jogou muito. O Paulo Nunes, nossa senhora. O Edmundo, o Edmundo também era um animal. Faz o nome de animal. O Romário, o Romário era bom pra caramba aquele bachinho. Meu Deus, o Duke é pra você. Aleiro bom da porra! Voltou! Olha o que Marinho? O que Josep? Alça lá! Alça lá! José, você está doidão José. José, qual está o jogo do Corinthians? O Corinthians acabou já, 1 a 0, cruzeiro eu acho. É, tem que começar a ganhar, senão é rebaixada. 1 a 1? Ah, 1 a 1, beleza José, já garante um pontinho para nós já. Está perto do rebaixamento, está perto do rebaixamento lá. Pau. Oh! Ah, estou parecendo que ele tirou. Ainda bem que estava tossindo o bicho. Para você José. Ah, vacinei. Ah, estou aqui errado, estou aqui errado. José, perfeito, não entendi nada José Zipo. Aqui é Corinthians José, é isso que você tem que saber pai. Ok, aqui vai. Nossa, que visão é essa meu parceiro. Rapaz! Ah, esqueci, eu estou tronça. Eu também, João. Pau. Para você José. Olá. Para você. Bolaço lindo, foi lindo. Bora, minha filha, deixa de drama. Meu Deus. Para você José. Para você José. Que novo mano. Caralho, eu quebro a perna desse maluco ainda. Vai tomar mais. Não vou mais não, pô. Já faz meses que eu não tomo goleada, cê louco. Não vai ser hoje não. Pô, vantagem ou juiz louco? De verdade, ali era vantagem mesmo. Oxi. É, eu apertei triângulo, cara. O cara estava sozinho, caralho. Vagabundo, juiz ladrão mano. Que bom, cara. Ai, merda. Não, merda. Ah, velho. Não, merda. Ah, velho. É o nome dele. Ah, Alex. Lara. Deu para quebrar, velho, sim. Deu para quebrar, velho, sim. Não, merda. Ok, a torre deveria aumentar o sinal do trânsito. Ai meu Deus, estou morrendo. Ok. Ok, encontre o canal de emergência e faça um sinal claro na sua rádio antes de você transmitir o SOS. Oi, Germano. Nós temos tudo para você para você. Você está sabendo, Germano? Meu Deus, Germano. ... ... Ostrasco Oxi, eu nem olhei quebrando nem o Pai. ... ... ... Deu vantagem isso, tá bom. Caralho, eu caí na riga de brava. 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 Caralho. Caralho. Caralho, eu caí na riga de brava. Caralho, eu caí na riga de brava. Quase dê-lo, Hope. So would we. We've got your approximate position. We could sure use a visual. I'll figure something out. We'll be heading your way soon. Now. Laura Croft, you are my hero! Hey, you know, Reyes actually just cracked his file. Right. Need a signal. A fire. Yeah, your flames. I can do that. That's one way to get down. Ah, não, velho. Nossa, eu nem encostei, Nando. Na moral, velho. Ah, Nando. Vai entrar o Fermina agora. O Roberto Fermina vai entrar. Na moral, Nando, você tá ligado? Eu encostei, mano. Olha o Fermina aí, entrou. Eu fui expulso, Nando. Ah, velho. Era o último cara. Ah, Nando. Eu ia fazer gol, pô. Era o último cara. Ah, não é foda, Nando. Por isso que eu pus o Fermina. Eu vi ser expulso, agora o Fermina vai dominar. Ele vai entrar, você não vai segurar. Era o seu melhor zagueiro, aquele eu acho. Nossa. Pra ver que bola era, você perde, né? Porque o Liverpool, os cara é tudo girafa. O cara é muito grande, mano. Ah, o jogador para. Ah. Caraca, meu. O que é isso? O cara tá cansado. Hi, hi, hi. Oxi. Ah, não, Nando. Ah, não. Aí é foda. Meu Deus. E esse é o bode? E esse bode? Um mito, uma lenda. Ah, velho. Ah, Giuseppe. Oh, basta lá. Três meses já, Giuseppe. Nossa, tem dois expulsos. Só caiu criminoso, cara. O cara tá aí até deslizando. Você é louco, mano. Ah, ali não, ali não. O último não era pra ser expulso. Deu, Chirota? O cara deslizou a metade do campo. Depois do carrinho. Eu tenho que chegar com ele. Mexi, God. Imagina o Fifi é com nós, mexilhão? Eu vi um piso. Depois eu jogo. Tá certo, cara. Ai, Nando, caralho. Não tem zagueiro, mano, nesse time, caralho. Toma. O cara veio do campo, veio lá de baixo. Você vê um buraco de cara. Mano, esse Fifi, esse arco de um ano, que é um zé, só agora, tem 190 episódios. Só essa temporada. 190? 190? Não pisa. Não é Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball Z. O que é isso? Super Dragon Ball Z. O boss Dragon Ball Z é a originalidade, pai. Não copiou ninguém. Isso é da hora. Isso é. É muito legal. É muito legal. Pois é. Animinhzinho. O que você acha que eu vou discutir com o caralho a você? Poxa, eu só tenho a opinião. Da hora, é muito original, velho. Original é Dragon Ball, pô. É, é. Glitch. Da hora, o primeiro anime, assim, que é o Dragon Ball, a origem de todos e os outros. Não copiar, é da hora, é da hora. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Da hora. Ai, Nando. Oxi, isso aí. Tá certo que isso não é falta. Ah, Nando. Safado. Nossa, Leandro, esse aqui é seguro, velho. Oxi, o que você fez, André? Deixa eu só... Vou pôr o Roberto Firmino aqui no meio, aqui. Pra arregaçar o buraco seu. Que isso? Mano, só porque eu sou atrás, hein? É, pa. Só precisando falar que eu tenho preconceito. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. No. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pronto, agora ele está. Começou quebrando ele já, né? E aí, Lando? Vem! Esse trouxa aí. Oxe, a barra não passou, foi muito fraca. Aquela viradinha, né? Aquela viradinha clássica. Meu Newcastle está bem arrebatador, filho. O temido Newcastle. É louco. É louco, mano. Ah, começou a quebrar já. Eu falei, eu ia aguardar para o segundo, filho. Você passa aqui e vai tomar, Nando. Não vai carrinho não, Marcos. Marcos? Não vai carrinho não, Marcos. Qual é a sua front line? Não vai carrinho não, Marcos. Ah, já sei. Não. Não falei não. Eu sei, eu sei, eu sei o que é. Eu sei. Te conheço. Não. Eu estou aqui. Ah, toma. Vem para o ataque. O que você vai ver? Vem com você Firmino trouxa aí. Não vai ver um rodo que você vai levar, Nando. Oxe, eu Firmino filho, pai. Toma, maluco. Receba. Receba. Virou UFC. Os caras, mano. Oxe, da onde isso? Não. Não. De novo, Goku. Virou UFC. Virou UFC. Virou UFC. Ai, merda. Ai, pera. Ai, Nando. Eu sou cretino. Oxe, o que que foi isso? É impedimento? O... Impedimento? Oxe, essa aí. Ih, essa é a Terra de mitos. Ele foi impedimento. Oxe. Tá louco? Tá doido aí, carai. A jogada foi de torrado que... Tá louco, tinha nem... Ai, carai. Ah, não. Mano, eu tô sendo roubado, mano. Finalmente, né? Que isso, Germano. Opa. Mais um áudio. É o personagem. Germano. Você tá ligado. Tá ligado. Carai, o mapa é grande, cara. Ah, tá certo? De novo, doido carrinho vagabundo. Ah, eu fui brincar. Merda. Porra, vai levar só de raiva. Ai, merda. Por que que eu fui brincar? Ai, merda. Sai da linha, cretino. Ai, merda. Mano, eu gosto. Tem uma coisa que não tem, vindo de quebrar, velho. Pênalti. Uhum. Ai, carai. Meu Deus de toba. Agora eu tô bem. Oxi. Não é nada esse jogo, mano. Os cara tá roubando pros dois lados, velho. Na cara de pau, mano. É só expulso, graças a Deus. Não, né? Eu não sei onde bater. Eu nunca fui expulso, não, pô. Os dois caíram pra bolo. Eu sei onde bater, né? Eu não sei onde bater. Ai, merda. Merda. Por que que eu não fiz ago com a cruz, velho? Me f***... Por que que não fizer aqui essa cruz, velho? Me f***. Ai, c***. e aí o 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 incrível o 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